Fala Guerreiro, boa noite, estamos aqui no nosso episódio, qual o número desse episódio? Episódio 12. Episódio 12, recebendo um convidado super especial aqui, é o Fala Guerreiro Cache, o lugar onde dá voz aos guerreiros, todos os operadores da segurança pública, forças amigas, colaboradores, todos aqueles que se interessam realmente com esse tema tão importante, que está tão ligado à nossa qualidade de vida, ao investimento, à educação, à saúde, que é a segurança da população. Então, meu colega aqui, o Romulo, vai apresentar o nosso convidado mártico especial hoje. Fala Guerreiro, beleza? Romulo Brito. Então, hoje o convidado é o deputado mais votado das últimas eleições para deputado estadual aqui no Rio de Janeiro, nada mais, nada menos que 140.666 votos, Rodrigo Amorim, que por acaso também é vice-líder de governo, é isso mesmo? Sou vice-líder. Primeiro, fala Guerreiro, boa noite, obrigado, dá um alô para todo mundo aí. Seguinte, eu sou vice-líder do governo Cláudio Castro hoje e, de fato, me honro muito em ter sido o deputado mais votado em 2018. 140.666 votos. Claro que, falando português, claro que eu não sou porra nenhuma para ter tido essa votação expressiva. Óbvio que a gente viveu em 2018 um momento ali único no Brasil, né? Eu costumo falar que mais ou menos de 30 em 30 anos o Brasil dá uma grande guinada na história. Nós tivemos aquela Constituição de 88, 30 anos depois da cleptocracia, da roubaleira do PT, tudo que o Brasil viveu. Uma Constituição, inclusive, que eu, para os operadores do direito da segurança pública aqui, eu sou crítico a essa Constituição. Ela deu muitos direitos, mas impôs pouquíssimos deveres. É, garantista demais, né? Muito garantista. E aí, o Brasil deu uma grande guinada, elegeu Bolsonaro, Bolsonaro o grande ícone da eleição de 2018, num grande movimento conservador no Brasil, num movimento de mudança, na vontade, expressando a vontade da população, é importante que se diga isso, assim como foi em 64. A expressão da vontade da população em 2018 foi expressada nas urnas com a vitória esmagadora de Jair Bolsonaro. Eu tinha vivido uma eleição em 2016 com o Flávio Bolsonaro. Meu amigo, meu irmão, hoje senador da República, foi candidato a prefeito do Rio, e eu fui candidato a vice-prefeito do Flávio Bolsonaro. Você foi vice do Flávio? Vice do Flávio. E aí, óbvio que eu justifico essa votação expressiva a esse movimento que a gente viveu em 2016. Eu, naquele momento ali, embora sempre tenha sido um cara politizado, já tinha sido secretário municipal em dois municípios da Baixada Fluminense, fui procurador do município em Niterói, já tinha alguma vida pública. Como é que começou a sua carreira política? Cara, eu sempre fui politizado, sempre gostei de política, sempre me meti onde tinha gente, onde tinha movimento, eu tava lá. Quando é que começou? Eu comecei a me interessar por política quando o Roberto Jefferson jogou aquela parada, aquela bomba, que eu olhei e falei, e comecei a acompanhar. Aquilo era uma novela, bicho. E aí vinha o Lula, o Mensalão, que te deu origem ao Mensalão, né? Eu comecei nessa, foi 2005. Quando é que você começou a me interessar? Sim, de verdade isso, eu sempre gostei de política, sempre me meti com política, movimento, estudantil e tudo mais. É mesmo? Seu pai tinha, tinha. Claro que nunca da esquerda, né? Jamais, em tempo algum. Mas eu sempre gostei disso. Num determinado momento, eu fui trabalhar com o Mercosul, ocupei um espaço no Mercosul e ali conheci um fato que até hoje o Brasil não fez, que é a eleição direta pro parlamento do Mercosul. A nossa representação hoje ainda é indireta. São deputados e senadores, deputado federal e senador que são eleitos indiretamente pra compor a representação brasileira no Mercosul. Eu voltei contaminado com essa ideia. Porra, eu quero isso aí. Vou me candidatar. Havia rumores ali que o Brasil faria eleição direta. Eu quero me candidatar ao parlamento do Mercosul. Pra isso era necessário me aproximar de um partido político. Eu já tinha muito essa pegada liberal no campo econômico e fui pela sopinha de letras mesmo. Vi lá PSL, que era o antigo PSL. Antes de ser o PSL do Bolsonaro, né? Que elegeu o Bolsonaro. Partido pequeno, mas que tinha liberal. Partido que tinha liberal na sua formação ali. Todos têm social, né? Mas liberal. Mas o grande fato que essa experiência também me fez ver e entender como funciona o processo político no Rio de Janeiro e no Brasil. Os partidinhos pequenos são, na verdade, grandes cartórios eleitorais. Que eu chego pra você falar, ah, portanto é candidato a prefeito lá de uma cidadezinha. Eu pego o meu partido, que sempre tem um dono, e boto ao teu dispor. Em troca disso eu pego o cargo, pego um dinheirinho na véspera da eleição, arrumo um esquema que beneficie o próprio umbigo do presidente do partido. Então o PSL não era diferente, era um partido de aluguel, como se fala no coloquial, no comum. E aí eu cheguei ali e vi aquele sistema funcionando. Falei, pô, vou participar desse negócio. Comecei a me interar sobre a atividade partidária. Pô, isso foi em 2010, cara. 2010, eu tenho 43 hoje. Ah, está aí dormindo bastante tempo atrás. Não, 30 e pouco, 30 anos. 30 e poucos anos. É novo. E aí, cara, eu entendi como funcionava a eleição e a gente ia viver uma eleição em 2016. E eu falei, aí fui subindo nessa questão de partido, saí do PSL, fui PRP, que hoje é patriota. E aí assumi a presidente do partido e falei, eu vou fazer um negócio diferente. Não tô dando de bom moço nem de puritano aqui, não. Eu falei, vamos montar uma chapa de vereador bastante heterogênea, que tem a representação de tudo que é bairro do Rio de Janeiro, tudo que é gente, tudo que é tipo de gente, tudo que é credo. E vai ser uma eleição muito competitiva, porque naquele momento a gente tinha o Crivella, que vinha de algumas derrotas. Tinha uma candidatura, sempre ele, do Frouxo. Querendo ser candidato, nunca será prefeito do Rio, nem governador, nem nada. Aliás, fantasminha da Câmara, né? Num trabalho, é um vagabundo. Então tinha uma candidatura do Frouxo ali, brigando. E a gente tinha num espectro de centro-direita, se é que a gente pode chamar dessa forma, muitos candidatos. Tinha o Osório, que tinha acabado de fazer um trabalho bacana ali com o transporte. O cara tinha sido secretário também de aquela zeladoria do município, de conservação do município. O cara que vinha numa pegada ali, numa vertente, num partido de centro-direita. Tinha o Pedro Paulo, tinha o Índio da Costa e tinha o Flávio Bolsonaro, que fazia ali, dava a entender que queria ser candidato a prefeito do Rio. Então você tinha um voto. E o próprio Crivella, que também é desse espectro ideológico, né? O Crivella vinha perdendo algumas eleições, mas vinha numa pegada, possivelmente, pra ganhar e ganhou a eleição. E aí eu falei, olha, vou montar a chapa de vereador competitiva, porque isso vai me cacifar politicamente, não pra disputar a eleição de prefeito, porque é cheio de cacique brigando, mas pra ocupar um espaço, quem sabe ser vice de alguma chapa. E aí eu tive a honra de ter sido candidato a vice-prefeito do Rio de Janeiro ao lado do Flávio Bolsonaro, um cara tijucano como eu, a gente já tem muitos amigos em comum, se conhecia desde moleque, né? Da Tijuca ali, enfim. E que a gente nunca tinha feito política junto, mas que eu admirava a trajetória do Bolsonaro, que, diga-se de passagem, foi o único cara, em momentos sozinhos, e eu me vi assim na Assembleia, tá? Em algumas vezes eu fiz discurso na Assembleia, olhava pro lado, olhava pro outro no expediente final, não tinha uma viva alma no plenário. E tem aquela célebre foto do Bolsonaro, que eu repliquei essa foto num dia de verdade na Assembleia, que eu olhei pro lado, não tinha nenhuma cadeira, nenhuma pessoa, só cadeira vazia. E o Bolsonaro tem uma foto clássica dele, num dos mandatos, que ele tá lá sozinho no plenário, ele sozinho, sem ninguém no plenário, ele falando pra ninguém. Só que, na verdade, a gente sabe, né? Conhecer eles a verdade, a verdade vos libertará, ele não tava falando pra ninguém, ele tava falando pra 200 milhões de brasileiros. Então, o Bolsonaro foi um cara muito coerente no discurso, até quando o Larápio enganou muita gente, num primeiro momento do primeiro mandato dele, e as pessoas, não, o Brasil vai crescer, o Brasil isso, depois o Brasil pagou a conta, literalmente, do que foi saqueado. Mas o Bolsonaro era o único cara que não teve tomar lá da cá e ficava lá sozinho, fazendo o seu discurso, defendendo as suas bandeiras. E, inspirado nisso, a gente fez uma eleição de prefeito muito bacana, porque eu que não era nada soldado raso na história, recruta, pude conviver com uma militância já muito aguerrida e que queria ver o Bolsonaro presidente. O Flávio Bolsonaro conduziu muito bem a eleição, defendendo as pautas valores, enfrentando a grande imprensa. A gente teve uma votação expressiva, meio milhão de votos, e já na noite anterior à eleição, a gente sentado trocando uma ideia, uma resenha antes da eleição, já apontava ali que a gente teria uma boa votação, embora o Datafolha, Ibope, na sexta-feira antes da eleição, nos dava 6% de intenção de votos. E no domingo, a gente teve 14%. Não tem nenhuma eleição, nenhum processo eleitoral no mundo que uma candidatura cresça o volume que a gente cresceu em 24 horas. Então, isso mostra claramente, no exemplo claro, que a pesquisa estava equivocada. Rodrigo, deixa eu só te interromper um pouco. Vai lá, vai lá, vai lá. Tem uma galera aqui dos concursos CEAP 2003, investigador 2005, investigador 2022, inspetor 2022. Pessoal, as mensagens que vocês estão mandando aqui no chat estão sendo vistas, tá? Esse é um ponto, fiquem tranquilos, a gente vai chegar nesse ponto. É um ponto que me interessa, porque embora não esteja a serviço aqui agora, tá? Muito importante falar isso. Eu não falo em nome da Polícia Civil, eu sou um cidadão, tenho um título que me acredita como cidadão brasileiro. Então, tenho liberdade de expressão. Vou falar de forma clara pra vocês, mas antes, Rafa, dá a caneca do convidado aí. Ah, opa, claro, pô. Tá espalhado. Aqui, ó. Um presente aí do Fala Guerreiro aí pro nosso guerreiro. Pô, muito boa, cara. Pô, que legal, cara. E personalizado, hein? Personalizado. Pô, Rodrigo Amorim, mesmo. Aí. Maneiro, né? Fala Guerreiro, deputado Rodrigo Amorim. Pô, linda. Bacana. Mas, deputado, tinha que te falar uma coisa. Só uma observação sobre essa eleição de 2016. E pra quem tá nos assistindo, né? Já estreando, já, hein? Pô, tintinha aí, ó. Boa. Breda. Falando sobre essa eleição de 2016, pra ver como hoje as pessoas não estão mais acreditando. Acho que essas próprias institutos de pesquisa colaboraram muito pro discrédito que eles caíram. E nesse caso do Flávio Bolsonaro, da sua eleição, eu acho que eles influenciaram muito fortes, porque muita gente não queria nem o Freixo e nem o Crivella no segundo turno. E deixou de votar no Flávio Bolsonaro pra votar no Pedro Paulo. No Índio da Costa também. E no Índio da Costa. Ou seja, o Flávio Bolsonaro tinha chance de ir pro segundo turno. Tinha muita chance de ir pro segundo turno. pra esse voto aqui, pra dar o voto útil, já que o meu candidato original, em tese, segundo as pesquisas, não tem chance de ganhar. Foi exatamente, claramente, isso que aconteceu. Pô, de 6 pra 14 é um erro muito, 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 muito grosseiro. Não tem margem de erro que justifique uma aberração dessa. Eu vi um vídeo hoje em que um apoiador do Bolsonaro foi questionado por uma... Um girassol, um girassol. Eu sou um girassol também com orgulho, cara. Foi questionado por uma agente da Datafolha. Aí, quando ela perguntou pra ele em quem ele votaria, quando ela percebeu que ele ia falar Bolsonaro, ela não quis a pesquisa. Aí ele começou a filmar, ela começou a fugir e virou o crachá Datafolha. Aqui, ó. Ele começou a seguir a mulher filmando. Olha aqui, por que você não faz a pesquisa? Pergunta pra mim qual é o meu voto. Então, é mais ou menos isso, né? Você pega, por exemplo, a campanha do Wilson Witzel, segundo as pesquisas, dava 6%. E o cara foi eleito. Se ele fez um bom mandato, se ele foi bom ou não. Mas era o reflexo do desejo da urna da população. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você foi um candidato que... A gente sabe que a maior galera foi naquela onda Bolsonaro. Muita gente foi na Bolsonaro. E, assim, 140 mil votos é muito voto. Então, com certeza, você entrou nessa onda também. Porém, você foi um cara que permaneceu fiel até o final. É, tem um aspecto interessante desse negócio da onda. E eu admito, cara. Mas eu comecei aqui falando quem sou eu pra ter tido 140 mil votos. Eu fiz uma opção em 2016. Eu fui planejado ali pra gente fazer um processo político da eleição municipal com o Flávio Bolsonaro. Quando acaba a eleição, já tava toda essa avalanche do que seria o Brasil em 18, dois anos depois. Eu me orgulho muito de ter vivido isso. De ter visto a história do Brasil ser escrita na minha frente. Como a gente tá vendo agora. A gente que tem alguma participação política, que foi no 7 de setembro em Copacabana. Que tem um diálogo político, que conhece as pessoas, que vê o que tá acontecendo. A gente tá vendo a história do Brasil ser escrita na nossa frente. E eu, eu tava em Juiz de Fora no dia da facada. Eu vi o Jair Bolsonaro ser recebido em aeroporto de Brasil afora. Eu tive a oportunidade de estar com ele no sul do país, no interior de São Paulo, Minas Gerais. E vi a população clamando, querendo e tudo mais. Vi a história sendo escrita. Em 2016 já tinha esse desejo. Bolsonaro já era um grande mito, um grande ícone. Tudo dizia que seria uma eleição competitiva e que ele tinha a chance de ganhar e ganhou a eleição. Eu tinha uma opção a fazer. E eu acho que esse é uma grande mensagem pras pessoas, assim, que têm um propósito, que acreditam num sonho, num desejo, num projeto. Eu tinha uma decisão a tomar. Em 2016, quando eu deixei de ser vice, ou eu voltava a advogar todo dia, que é a minha profissão. Eu sou advogado praticante, militante, fui procurador do município de Niterói. Ou eu abri a mão de embarcar, de aceitar convites, como a própria política me convidou pra ocupar espaços pra assumir secretaria. Então eu tinha uma opção a fazer. Ou eu embarcava pra advogar, pra trabalhar, pra seguir numa secretaria, num convite qualquer que tivesse recebido. Ou eu abria a mão dois anos e embarcava num sonho, que era um sonho no mandato, um sonho de construir a história do Brasil. E isso tem um preço. Eu tava desempregado, minha mulher bancando a minha casa. E caí dentro. A minha eleição de 18 foi uma eleição de meia dúzia de malucos que estavam com a gente na rua e que dividiam a gasolina, o pão de queijo. A gente acreditou e foi pra dentro. E aí, óbvio, o meu carinho aqui é o Flávio Bolsonaro, que foi um cara que abraçou. Ele, nesse dia da resenha nossa, ali, antes da eleição de 16, ele falou, ó, eu, minha ideia é ser candidato ao Senado. E acho que você tem que ser candidato a deputado estadual. Você fez um grande trabalho aqui como vice-prefeito. No debate da Globo, ele fala isso e agradece, que era agradecer o meu vice, Rodrigo Amorim e tal. Que, pô, foi o meu primeiro contato com a militância real. E aí eu faço uma decisão consciente, cara. Eu sofri as consequências disso. Abracei a ideia e fui pra dentro. Com esse, a meia dúzia de maluco que tá comigo até hoje, a gente ganhou a eleição. Agradeço ao Flávio Bolsonaro pelo que ele fez comigo. Agradeço ao Queiroz, que hoje é candidato a deputado estadual também, mas foi um cara muito firme comigo. Tava do lado o tempo inteiro, acreditando, incentivando. Então foram pessoas que acreditaram e foram. Claro que fazer a eleição hoje, depois de ter tribuna, de ter trabalhado, de ter sido fiel às pautas, de ter uma equipe nomeada no meu gabinete. Meu irmão é vereador do Rio, hoje secretário de Estado com o Cláudio Castro. Tem lá o gabinete dele, a equipe dele. A gente cresceu. Eu tô muito longe de ter a pujança financeira que os poderosos têm. Eu não compro voto, eu não vou em favela pagar cabo eleitoral. Eu não faço churrasquinho no dia da eleição. Mas é uma estrutura diferente do que eu tinha em 18. Mas seu trabalho foi visto. Mas foi visto. Eu me orgulho muito, cara, de ter sido fiel às pautas que me elegeram. E qual foi a maior dificuldade que você encontrou na Alerje para trabalhar, para poder ver as suas pautas acontecendo? Primeiro, entender o ambiente, entendeu? Eu sempre falo isso. Dos 70 deputados da Assembleia Legislativa, eu tenho dificuldade, com todo respeito ao mandato popular. O cara mais inexpressivo e menos atuante, que menos conhece o regimento e que menos apresenta a proposta, ele tá ali porque ele teve o desejo da população, de uma parcela da população de estar ali. Então eu respeito o voto popular. Agora, dos 70 deputados, eu tenho dificuldade de elencar 10, da esquerda, da direita, do centro, seja lá qualquer partido, qualquer viés ideológico, que efetivamente trabalhem. Que conheçam as pautas, que conheçam o regimento, que sabem o que tá fazendo, que entendam a trabalhar. Você tá me falando de 70, você não consegue apontar 10 que trabalhem. Dificuldade de apresentar 10 deputados que trabalhem de verdade. Caramba, isso é muito triste. Assim, eu tô incluindo nesses 10, tem figuras da esquerda que eu considero o pensamento deles repugnante, discordo de tudo, saio na porrada com os caras, mas tenho que dar o abraço ao torcer que alguns ali, alguns, tem a deputada do PSOL, por exemplo, que vai bater perna nos Estados Unidos com o nosso dinheiro, que não produz nada. Você tá discutindo tributação, discutindo uma matéria tributária importante como uma lei de minha autoria que acaba com a substituição tributária de alguns segmentos, que é um tapa na cara do pequeno e do médio produtor. E aí você tá falando de segurança pública, você tá falando de educação, você tá falando de reforma previdenciária, administrativa, você tá falando de reerguer o Rio de Janeiro, e essa turma vem com mimimi de a mulher preta, favelada, aquela mesma historinha de sempre. Querendo dividir o Brasil entre preto e branco, pobre e rico, gordo e magro, homem e mulher, heterossexual e homossexual. Então, essa turma gosta de fazer papagaiada pra imprensa, mas tem alguns que, mesmo que eu discorde veementemente de tudo, os caras estão ali trabalhando. Estão ali botando as ideias estapafúrdias deles, mas estão apresentando a ideia, estão participando de comissões. E é nesse sentido que eu digo, eu tenho dificuldade de elencar dez deputados ou deputadas que sejam ativos na Assembleia, que saibam o que estão fazendo. Então, a maior dificuldade foi a se ambientar nesse processo. Além disso, mais uma vez, não tô me fazendo de santo nem de puritano, defendo as minhas pautas, tenho os meus interesses. Agora, é claro que esses outros 60 que não atuam, eles colocam os seus interesses pessoais, o seu próprio umbigo em primeiro lugar. Então, é difícil você circular nesse ambiente, não sofrer represálias, ter um bom diálogo, e eu tive um bom diálogo com o presidente André Siliano, um cara de esquerda, do PT, um partido que eu abomino, que eu acho que destruiu o Brasil, mas é um político que fez política. Ele dialogou, discordo de tudo dele, mas ele dialogou, respeitou a opinião. Então, assim, conquistar esse espaço, e eu me tornei um cara respeitado, não só pela votação expressiva que tive, pela minha presença no parlamento, de sustentar... Eu não sou só o cara que quebrou a placa da Marielle. Era nesse ponto que... Eu sou só truculência. ...que eu queria voltar. Porque, na época que aconteceu, inclusive, essa imagem é emblemática, né? O senhor e o... O senhor é o cacete, pô. O velho são vocês aí, cacete. Ele é o mais velho do mesmo. Então, ele que é o senhor, cara. O Daniel Silveira e você, segurando essa placa. Eu sou de direita, minha posição é de direita, eu sempre fui. Não sou defensor de nenhum político específico, não fico bandeirando para nenhum político específico, mas me posiciono de direita, quem tiver mais nesse sentido, eu entender que a ideia dele é firme, no caso, hoje, é o Jair. Eu vou nessa aí, eu sou de direita e me posiciono dessa forma. Perfeito. Porque eu entendo que o plano comunista é justamente isso aí que você está falando, eles querem separar, desarmar, gerar confusão na cultura, e a partir daí domina. Domina um povo fraco, dividido e desarmado. Exatamente isso, perfeito resumo. Esse é o plano do comunismo. E se apoiam em mimimis e se apegam à ideia. Então, quando eu vi aquele momento, eu falei, pô, por que os caras estão fazendo isso também? Eu só vi, para tu ver como eles geram confusão. É que a gente só passou a imagem, né? Aí depois eu fui ver, eu sempre tive esse cuidado. Hoje eu falei sobre o candidato ao governo do Rio de Janeiro de esquerda aí, que foi ontem no RJ1. O Frouxo Fantasma? É. Aí eu fui pesquisar porque o que ele disse hoje era tão absurdo, mas tão absurdo. Falou uma coisa de novo. Era tão absurdo que parecia meme. Eu falei, pô, deixa eu ver isso aqui, não é fake news. Aí eu fui ver e fiz o vídeo massacrando ele, né? Ó, lógico. Então, voltando à situação da placa. Eles colocaram numa rua uma placa com o nome Marielle Franco. Todo o meu respeito a toda a família da Marielle. Exatamente isso. Todo o meu respeito ao Anderson, que era um policial. E o pessoal não fala. Assim, eu não vi o clamor do pessoal, nem dos militantes da esquerda, pela vida do Anderson. A vida do Anderson não vale nada. O Anderson era policial? O policial militar, casado e deixou um filho com necessidades especiais. Perfeito. Não perde teu raciocínio, não. Mas na mesma noite que a Marielle foi assassinada, um pai, na zona norte do Rio, foi assassinado na frente do filho de seis anos de idade num atrocínio. A câmera do prédio filmou tudo. O cara entrando na garagem, no mesmo horário que a Marielle foi assassinada, que a vereadora foi assassinada. Chegam os vagabundos, assaltam o cara, faz um movimento no carro, e o vagabundo detona, tiro na cabeça do cara com o filho no banco de trás de seis anos de idade. Eu tenho um filho de 15, de 16 anos, tenho uma filha de 12 anos. Pô, me colocam no lugar de uma família que perdeu, assim como me colocam no lugar da família da Marielle. Merece a nossa condolência, nosso respeito. A gente tem que exigir das forças de segurança, do judiciário, do Ministério Público, de todo o processo de persecução criminal que se chega a culpar do efetivo de quem mandou matar, como foi isso, desvendar esse crime, um crime contra a democracia, contra a sociedade, legítimo. Então, perfeito a tua colocação. Então, só voltando do ponto, todo o meu respeito à Marielle e à família dela, à família do Anderson, que deixou a esposa e um filho, filho ou filha com necessidades especiais, me desculpem porque não me recordo agora, como o deputado disse, é um crime que tem que ser apurado. Eu nunca tive absolutamente nada contra a Marielle, até porque eu não a conhecia. Eu nem conhecia também? Eu não a conhecia. Eu não a conhecia. Eu não a conhecia, não, mas eu não a conhecia de nada. Não a conhecia, nunca tinha nem ouvido falar. E tinha um mandato muito apagado na Câmara. Vamos falar a verdade. Era um mandato muito apagado. Ela era vereadora. Após esse ocorrido, o que a gente está discutindo aqui é que a gente não quer que uma morte como a dela, uma morte de Butal, seja esquecida. Não é isso. A gente só quer que a morte do seu João, que estava entrando lá com o carro, que foi assassinado na frente do filho, tenha o mesmo valor. Indignação seletiva. Indignação seletiva. O PSOL e a militância da esquerda é justamente isso. São dois fatos iguais, só que a causa é nobre para um fato A. Então eles se indignam com esse fato e ignoram o outro, que é igualzinho. Vocês acompanharam o policial penal, descontrolado lá, não bem da cabeça, se envolveu numa discussão, voltou lá e matou. Atirou a vida de um cara que estava comemorando o aniversário e gerou toda uma repercussão. Repulsiva a conduta dele, repulsiva, não apoiava, deplorável, tem que responder e seguir o destino que a justiça dê a ele. Recentemente, um lulista com uma tatuagem do Lula no braço matou esposa e filho e ninguém... Eu só fiquei sabendo. Então o detalhe também é o seguinte, eles falaram que era um caque. Falaram que era um caque e o cara não é caque. Hoje mostrou um vídeo os caques puxando o registro dele e ele não tinha um CR do caque. É guerra de narrativa. O cara pegou um fuzil, o cara arrumou um fuzil, não sei aonde, fez aquele lenha e falou assim, o caque para quê? Para jogar a população contra os caques. Para jogar peixe negativo em cima do caque. Aí começaram a apontar esse almeio, aí vira a tatuagem do cara do Lula, o nego já começou a mudar de assunto. Você quer ver um outro exemplo de incongruência? O STF, tão questionado hoje em dia, decidiu contra uma pauta da esquerda. A esquerda se apropriou, na verdade não é uma pauta da esquerda, a esquerda se apropriou de fazer a pauta do servidor público. E essa turma ficou desesperada na Assembleia, quando eu assumo a presidência da Comissão de Servidores Públicos, de ver um cara de direita na Comissão de Servidores Públicos e defendendo o servidor, que sempre foi uma pauta que eles acham que é deles. Sempre acharam, a defesa do servidor é nossa. Eu atuei na defesa do servidor público, a gente conseguiu, para você que é servidor e nos ouve, fazer a reposição das perdas inflacionárias, o servidor recebeu um aumento, um aumento escalonado, a gente conseguiu muitos avanços e muitas carreiras, eu não estou só me referindo da Segurança Pública, que é a minha praia, por ter sido relator da Lei Orgânica da Polícia Civil, da Polícia Penal, da Lei de Proteção Social da Polícia Militar. Eu estou falando, por exemplo, do PCCS da Saúde, que sempre foi pauta da militância da esquerda há muito tempo, e esses vagabundos nunca conseguiram tirar do papel. E aí o governador Cláudio Castro, a minha atuação na Comissão de Servidores, a gente consegue tirar do papel o anseio de tanto tempo do PCCS da Saúde. O que eles consideram pauta deles, que é o pio salarial digno para o servidor da saúde, tem até uma deputada comunista, enfermeira Regiane, deveria fazer a pauta da enfermagem, dos profissionais, dos técnicos, dos assistentes, dos auxiliares de enfermagem. E aí o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, estabelece um piso, eleva o piso, reconhecendo as carreiras, a importância das carreiras, e essa decisão do Bolsonaro, ela é derrubada pelo STF. E aí é impressionante que essa turma não se insurge contra o STF, defende a pauta, mas não se insurge e não diz e dá a César do que é de César dizer que foi o Bolsonaro que fez, igual ao aumento recorde histórico dos professores, que era outra pauta da esquerda que o Bolsonaro deu em defesa do servidor público, do professor, e ninguém falou nada. Então esses caras são hipócritas, têm indignação seletiva e têm memória curta. Eu sou formado em Letras e em Direito, Direito eu já fiz mais agora, mais recente. As Letras eu fiz lá em 2006 e é impressionante, os professores são formados para crer no Paulo Freire, nas doutrinas do Paulo Freire, então qual o risco que se corre de fazer um professor enxergar que ele está sendo valorizado a partir de um presidente de direita? Meu irmão, isso é a pior dos mundos para ele, porque os caras são doutrinadores, são os caras, se o cara fizer só o dele, ensinar respeito, valores dentro da sala de aula, não deturpar, tem escola hoje no Brasil que os garotos estão indo de saia para a escola. Irmão, pelo menos na escola, é o Pedro II que ensaiou uma papagaiada dessa. Até o professor fez isso. Cara, até pode ir se quiser, se o pai quiser, se a mãe quiser, mas não vamos influenciar isso. Se quiser ir, foi a orientação do pai, da mãe, foi decisão do próprio garoto, da própria menina, o que vá, eles não podem ser influenciados, é o que eu penso, dentro de sala de aula para isso. Só para a gente acabar aquela, da placa lá da Marielle Franco, então eu tinha entendido, falei, pô, por que esses caras estão fazendo isso? Truculência, vandalismo, aí fui verificar, fui verificar, pode, eu dei uma pesquisada mais ou menos, mas é bom ouvir de você. Não, e é legal a possibilidade de falar aqui, porque sempre que os veículos da extrema imprensa, eu posso fazer duas características, tá? Vão sempre que ele te pide. E aqui agradecer, de verdade, independente de ter aqui uma relação pessoal de admiração e tudo mais, do trabalho de vocês, mas a possibilidade de estar aqui falando, sobretudo nesse momento de eleição, e a gente fala de forma clara isso, mas a possibilidade de estar aqui desmistificando certas coisas que a gente não pode fazer e ter o mesmo procedimento na extrema imprensa. Eu posso realizar duas características, assim, eu posso fazer a maior, realizar a maior virtude, a maior lei do mundo e ter o maior protagonismo na Assembleia, como tive agora essa semana, uma lei de minha autoria que cria um programa estadual de incentivo ao empreendedorismo jovem, uma lei inédita do Brasil que, de forma clara e objetiva, possibilita ao jovem que vai montar o seu primeiro negócio, a sua empresa, a ter flexibilidade na burocracia do Estado de legalizar a sua empresa, de conseguir na AGRI, que é a agência de fomento do Rio de Janeiro, é como se fosse o BNDES do Rio de Janeiro, do Estado, conseguir, numa linha clara, sem ter que dar garantias, estapafúrdias, o cara conseguir um dinheiro para investir no seu negócio, uma lei de minha autoria, foi matéria em tudo que é jornal, foi matéria na televisão, só que ninguém cita o autor da lei que sou eu, as pessoas têm, a extrema imprensa não fala meu nome, aí você vai numa outra lei que pode parecer besteira, mas eu... Deixa eu só fazer uma percepção sobre essa lei para o pessoal que está nos assistindo, o que o Rodrigo está fazendo aqui, ao incentivar um jovem, um empreendedor, ele está incentivando a geração de riqueza para o nosso Estado, porque através dessa riqueza, aí sim, pode ser investido na saúde, na educação, porque o Estado não gera riqueza, quem gera riqueza é o empreendedor, esse cara, ou seja, ele facilitando a vida desse jovem, ele ajudando esse jovem a empreender, esse jovem amanhã vai contratar uma, duas, três, quatro pessoas, amanhã esses caras estão também recolhendo impostos, estão pagando impostos, exatamente isso, e ao invés de ser um sujeito, refém de uma política pública assistencialista, ele vai se tornar um pagador de imposto, exatamente, ele vai pagar, financiar serviço público, ele vai contratar, gerar riqueza, gerar emprego, a maior política social que se tem, o Ronald Reagan já falava, é o emprego, esse cara vai criar emprego. E aí você quebra aquela falácia de que, ah não, porque o patrão é explorador, o empregado é explorado, não, cara, o patrão é um herói que está tentando empreender, está tentando fazer, e no final das contas, o Estado em vez de chegar como sócio, aquele sócio majoritário que só tira, porque um dia assim, essa distribuição de renda tira de um para dar para o outro, uma hora você já não vai ter mais o que tirar daqui, ou então você vai desestimular e você vai dizer, pô, porque eu estou trabalhando aqui igual um... Eu já vi gente falar comigo, já vi gente falar comigo assim, pô, Rafael, eu fechei minha empresa porque eu vi que ser empregado é melhor, porque é muita porra essa sua patrão, então, pô, parabéns por essa sua iniciativa de ajudar o empreendedor, porque é isso que vai gerar riqueza, é isso que vai fortalecer o Estado. Mas a Rede Globo, a extrema imprensa, não fala o nome de quem teve a ideia. Se fosse uma lei do frouxo, ia estar a cara dele lá, a lata dele lá na televisão. Aí tem outra coisa, todo mundo reconhece os pontos turísticos, os pitorescos do Rio de Janeiro, da Zona Sul e tal, legítimo. A gente tem a batata de Marechal Hermes, que é um ícone. A que o Bolsonaro parou lá. É um ícone do Rio de Janeiro. Um cara foi lá, inventou o negócio da batata, um modelo lá de fritar batata, uma batata grandona, gostosa pra caramba, o negócio da batata. Se a gente for lá agora, nesse exato momento, tem uma multidão de mais de 200 pessoas na fila pra comprar batata todo dia. É mesmo. E assim, é uma referência no bairro de Marechal Hermes. Do lado da Vila Militar, um bairro importante pro Rio de Janeiro, mas que ninguém fala do bairro. Não tá no circuito turístico do Rio de Janeiro. E aí eu faço uma lei que é de reconhecer como propriedade do Rio de Janeiro. O que é isso? Não é só tirar foto. É que quando você faz isso, você permite que a batata entre nos catálogos do Rio de Janeiro, que a imprensa fale dela. Você leva um pessoal pra Marechal Hermes pra gastar, Dino e Marechal Hermes. Leva pra gastar e você valoriza a cultura de uma área periférica do Rio de Janeiro, de um bairro do subúrbio do Rio de Janeiro que tem o seu valor, a sua importância histórica. E aí a lei é aclamada porque vira um... Assim, o ícone, a batata é um negócio bacana do Rio de Janeiro. Só que, na lógica deles, quem pode reconhecer algo cultural, um ícone do Rio de Janeiro, tem que ser a esquerda, não pode ser um deputado de direita. Saiu em tudo que é canto e ninguém falou que a lei é de minha autoria. Eu, por exemplo, reconheço rodas de samba no Rio de Janeiro como patrimônio do Rio de Janeiro. O samba é carioca. Por mais que o paulista queira dizer que o samba é de São Paulo, o samba é carioca, o samba é do Rio de Janeiro. Os maiores artistas do samba do Rio de Janeiro do samba do Brasil são do Rio de Janeiro. Eu faço lei reconhecendo rodas de samba como patrimônio do Rio de Janeiro e esses caras têm arrepios porque acham que falar de cultura é prerrogativa só da esquerda. E aí, voltando ao lance da placa, cara, eu ando na cidade desde moleque. Minha mãe nasceu no centro da cidade, minha mãe nasceu no Saara, na região do Saara. Minha mãe nasceu no 366 da Rua da Alfândega. Morou lá, minha família é de libaneses, comerciantes. Então, eu gosto do centro da cidade, amo centro da cidade, ando no centro da cidade. Entrei para a faculdade de direito novo, jovem, desde 17, 18 anos, eu já circundo na faculdade de direito, ando pelo centro da cidade, conheço o centro da cidade. A Praça da Cinelândia, Marechal Floriano, é também um símbolo turístico do Rio de Janeiro. Eu passava ali e olhava aquela placa clandestina, arbitrária, ilegal, ilegítima. Eles botaram a placa da Amarela em cima do Marechal Floriano. Botaram na marra, botaram na marra, confeccionaram uma placa, colaram por cima, eles sim... Da Marechal Floriano. Marechal Floriano. Eu acho que é até crime, não estou com acesso à lei aqui agora, mas acho que é até crime. Crime, crime, assim, mas é um ilícito, é uma transgressão, concorda? E outra coisa, a destruição do patrimônio também é um ilícito, porque a partir do momento que você cola a placa por cima do indicativo de logradouro público quando você tira aquela placa, você está depredando o patrimônio, aquilo custou dinheiro para a Prefeitura do Rio botar aquilo ali, meu imposto, eu imposto. E aí, óbvio, não tem inocência aqui, foi um gesto político contra a esquerda, do monopólio da virtude de achar que se a pauta para eles é boa ou supostamente boa, lhes garante o direito de fazer o que bem entender. Então, teve um gesto político e simbólico a retirada daquela placa que o Flávio Bolsonaro classifica como restauração da ordem. Quando teve a polêmica, Jair Bolsonaro estava convalescente, tinha tomado a facada alguns dias somente, estava em casa já, se recuperando. E aí, a imprensa ficou toda ali na porta da Barra da Tijuca, na porta da casa do Jair, em 3.100 da praia da Barra da Tijuca. E aí, o Flávio vai visitar o pai quando ele sai, a imprensa o cerca, fala assim, olha, tem dois correligionários, apoiadores aliados seus que vandalizaram, quebraram a placa, atingiram a memória da velha, atacaram, né? Porque parecia que existia um no Marroco que realmente se chamasse Mariela. A gente deliberadamente não gosta disso aí, como eles fizeram com a estátua do Borba Gato. Foram lá e queimaram, depredaram, destruíram. Eles sim são vândalos. Daí, o Flávio classificou o episódio assim, eles restauraram a ordem e tem o meu apoio. O episódio da retirada da placa em si rendeu um vídeo, a gente fez, eu e Daniel Silveira. Foi um vídeo que circulou bastante, muito legal e tal. Serviu ao propósito que a gente iria da restauração da ordem e de mostrar, exemplificar esse gesto da esquerda. Só que o que marcou esse fato foi que aquele artista maconheiro lá, pô, redundância, artista maconheiro, pô, qual deles? Qual o nome? Um vagabundo que tirou uma foto cheia de folhinha de maconha em volta. Gregório do Viver. Esse vagabundo aí vai e faz um mimimi, porque depois da gente retirar a placa, uma semana depois, teve um ato pró-família e pró-Bolsonaro lá em Petrópolis, que eu fui com o Daniel Silveira, a gente subiu num palanque improvisado, falamos pra milhares de bolsonaristas ali, girassóis, verdes e amarelos, e a gente exemplificou, pô, a gente foi lá e retirou, porque a esquerda é isso, a esquerda é aquilo. E aí o Daniel, pra exemplificar o nosso discurso, pediu pra que alguém fosse ao carro dele e pegasse o fragmento da placa, que já tava quebrado, uma placa vagabunda que os caras fizeram, a placa já tava quebrada. E aí a gente aparece no discurso, segurando a placa, é uma foto de uma amiga minha, isso. Não teve esse gesto de truculência, de quebrar, vamos assassinar a reputação da vereadora, pá, e quebrar, não teve isso, a gente só mostrou a placa, simbolizando o que a gente tinha feito. E essa foto rodou o mundo, esse maconheiro publicou, e aí foi uma horda de artistas publicando, publicando, chegou na Madonna, chegou em jornal na Europa, aí o negócio ganhou um boom, foi capa de jornal na Europa. E aí que o... Vocês são truculentos internacionais. Internacionais. Posso fazer uma pergunta assim que... Mas assim, rapidinho, só voltando, se me permite, assim, é importante isso que você me permitiu falar, é importante falar que na Assembleia, claro que quando eu começo o mandato, eu tinha uma obrigação, uma missão, de ser fiel a quem confiou em mim, 140.666 pessoas. Então eu não podia frustrar a expectativa das pessoas de defender incondicionalmente as pautas. A defesa incondicional da segurança pública, do agente de segurança pública, permitia a garantia jurídica desse servidor, combater qualquer tipo de flexibilização da lei antidroga, ser contra a droga o tempo inteiro, ser contra o aborto em defesa da vida, contra a lacívia, a sexualização das crianças, a ideologia de gênero, contra todo tipo de aberração que a esquerda tenta nos impor. Eu fui fiel a essa pauta e estou sendo todos os dias. Ainda em 2018, durante o processo eleitoral, eu fui num antro da esquerda, que é o ambiente universitário, e fiz alguns debates ali, dentre eles, com o Serafine, que é um deputado do PSOL, estava nesse debate, e nesse debate eu tive a oportunidade de botar o dedo na cara dele, mesmo num ambiente totalmente hostil, de estudantes lobotomizados pela esquerda, falei assim, se prepara, que a esquerda terá dias muito difíceis na Assembleia Legislativa a partir do ano que vem. E esse compromisso eu estou seguindo a risca e dando dias terríveis para a esquerda dentro da Assembleia Legislativa. Agora, é importante deixar que não é truculência, claro, eu tenho posição firme, eu gosto de briga e sou bom de briga, tenho enfrentamento o tempo todo, tenho que me respeitar, agora, tenho que me respeitar pelo meu posicionamento e pela minha postura e por eu ser um cara inteligente, preparado, sem soberba, mas eu sou preparado, tenho uma produção legislativa grande, participo de comissões importantes, presido comissões importantes, estou na CCJ, fui presidente da comissão de orçamento, sou o deputado recordista em produção legislativa, então não é truculência, é posicionamento. Agora, uma coisa que ninguém sabe, eu fiz até um vídeo postando nas redes sociais esse dia, tem leis que a esquerda se apropria daquela pauta e que são de minha autoria. Eu fiz lei em defesa da pessoa com deficiência, do autista, desde a lei que impõe que o estacionamento reservado para pessoas com deficiência também tem o laço, que é o símbolo do autismo, porque muitas vezes a pessoa está num shopping center e vê alguém estacionar e não desce numa cadeira de roda, está burlando o estacionamento, às vezes não, às vezes é um pai e uma mãe com um filho autista, só quem tem sabe, que não pode caminhar, que não pode ter influência de barulho, que se, a gente sabe que o autismo tem interferência do meio externo, que prejudica uma criança autista. É importante você falar isso porque a esquerda defende uma série de minorias e é importante, o negro, o homossexual, mas eles não falam nunca das pessoas com necessidade especial, por exemplo, síndrome de Down e a dívida histórica com a galera da síndrome de Down, que há alguns anos atrás, bem pouco tempo atrás, eles eram separados da sociedade para viver como se fossem malucos, como se fossem, não fossem dignos de viver em sociedade. Eram jogados em aldeias, eram jogados em sanatórios e não há reparação. Eu não vejo a esquerda levantar a pauta dos deficientes físicos. E eu vi quando essa lei veio à tona, inclusive muitas críticas falando, ah, por quê? Porque uma vaga específica para autista. Vocês já repararam um autista, já viram alguma vez um autista de grau severo? Vocês já viram? Ele, quando está num momento de barulho dele que ele não se encontra naquela situação ali, ele quer sair daquele momento ali a qualquer instante. É muito humilhante para um pai. Eu vi uma cena no aeroporto que o garoto se joga no chão, ele debate, grita, ele quer sair dali. Então, nada mais justo do que ter realmente uma vaga próxima ali para a mãe conseguir tirar ele daquele momento e colocar ele num local de silêncio. Então, tem pautas de minoria, ele só defende as minorias que os interessam. Que os interessam, lógico. O Rafa, tem leis, por exemplo, na própria seara do autismo, tem uma modelagem educacional, ABBA, que é uma lei de minha autoria estabelecendo no ensino no Rio de Janeiro. Essa própria lei da substituição, a lei de substituição tributária, você acabar com esse câncer que é a substituição tributária, que é uma barreira ao desenvolvimento econômico do Rio de Janeiro. Isso favoreceu, por exemplo, as micro cervejarias. O Rio de Janeiro é a capital brasileira da cerveja artesanal. Eu nem gosto de cerveja, mas é a capital brasileira da cerveja artesanal, que gera impacto no turismo, que gera renda para o Rio de Janeiro. É uma lei de minha autoria. Tem outras leis ali, no momento da pandemia, quando esses cretinos ficavam discutindo lockdown, vacinação e fica em casa. Tudo bem, vacina para quem quer. Aliás, o governo Bolsonaro deu o show. Vacina para quem quisesse tomar. Todos os dias. O governo Cláudio Castro comprou os insumos mais baratos do Brasil. Agora, naquele momento em que havia fila, havia um transtorno logo no início da vacinação, é uma lei de minha autoria que garante que as pessoas com deficiência, cuidadores, pessoas com deficiência, pais de pessoas com deficiência e mães pudessem receber a vacina prioritariamente, assim como os profissionais da segurança pública, assim como os oficiais de justiça. Lei de minha autoria. Além disso tudo, muitas leis do campo da cultura, o Bolsa Atleta do Estado do Rio de Janeiro é uma lei de minha autoria que garante, inclusive, que o atleta paraolímpico também receba o auxílio estadual do Bolsa Atleta. Outros trabalhos que a gente fez na área do concurso público que não tem nada de ideológico ou diretamente ligado à ideologia, mas é uma lei que beneficia o Rio de Janeiro. Tem outras, tantas leis que eu fiz de diferentes vertentes no campo econômico, na saúde, na educação, que as pessoas não veem que vai muito além da truculência, do posicionamento firme. se quiser me taxar de truculento por ter posicionamento firme e não me acovardar, pode me taxar à vontade de fascista, de truculento, porque enquanto eu estiver na Assembleia Legislativa vai ter enfrentamento e vai ter posicionamento. Por exemplo, você sabia que nós temos índios aqui no Rio de Janeiro? Índios barbudos, é uma tribo... É, mas não pode falar índio, você sabia disso? É uma tribo diferente. Índio barbudo, tem? Índio barbudo, cabeludo, fumador de maconha. Tem índio norueguês. Não, eu estou falando sério, eu estou falando sério. Eles moram lá na aldeia Maracanã. Exatamente. Sabia que o... Aquele é um lixo urbano. Uma cracolândia. Uma cracolândia, um lixo urbano. É um lugar que tinha que ser restaurado, porque, sabe, uma coisa que podia fazer... Esses dias eu passei por lá, cara, me falaram que tinha... Era um prédio abandonado. Vai destacar um flecha, não? Não, meu. Não tem índio lá, cara. Quando eles foram fazer manifestação, eles arrumaram índios, foram fora. Lá mesmo, eu já estive lá. Mas, Rodrigo, posso falar uma coisa assim? Eu sinto que é o seguinte, você tem essa coisa... Por você ter tido essa experiência com várias secretarias, e você teve... O que você falou, você teve uma experiência anterior de deputado, então você sabe como fazer a gente. Mas, eu acho que tem um combate que até eu falo assim, como para inspirar vários candidatos que estão vindo aí, que são de direito, que apoiam o Bolsonaro, e é um lugar que a gente tem sido derrotado, na verdade, ao longo de muitos anos, e é onde a gente tem que entrar no campo, e o Rodrigo tem mostrado que tem entrado, é no campo das ideias. Então, isso não é truculência, é você defender as suas ideias. E por que a gente... E pelo fato de nós termos nos ausentado, ah, não quero me apurrinhar, porque os caras são fogo, eles são chatos, eles falam, eles fazem barulho e tal, ah, não quero me apurrinhar. Então, várias ideias foram colocadas na cabeça de jovens, de universitários, de jornalistas, de operadores do direito, ideias equivocadas, como, por exemplo, a vitimização do criminoso, a corresponsabilidade do Estado no crime, a demonização do patrão. Então, são várias ideias, essas coisas que apontam, como é que é, você falou uma coisa do... o monopólio das virtudes, entendeu? A defesa das minorias. Então, e às vezes eu falo assim, quando a gente vai falar sobre distribuição de renda, ah, olha só, o Auxílio Brasil, o Auxílio Brasil é uma pauta de esquerda, isso não é pauta de esquerda, o Auxílio Brasil, diz assim, o Estado tem a obrigação de cuidar dos mais necessitados. Então, isso não é um monopólio da esquerda. que a gente não é favorável a qualquer política assistencialista, de assistência... A gente é favorável. Pra quem precisa. Desde que tenha critério. Pra quem precisa. Então, assim, é importante a gente lutar nesse campo das ideias, porque a gente menosprezou isso por muito tempo, e eu acho que agora a gente está resgatando. Mas eu tenho uma dúvida, assim, como servidor público, a gente vai fazer... Eu vou puxar aqui, começar as perguntas aqui do... A gente pode fazer, marcar aqui, passar nesse processo eleitoral, de expedição à aldeia Maracanã. Pô, maneiro. Mas a gente tem que ir com cuidado, cara, porque... Ah, esses são os índios aí, não? Olha aí os índios. Olha o índio barbudo. Na aldeia tem... Índio barbudo. Esse primeiro aqui, esse da entrevista, tem o maior cara de índio. Chukuru. Marcos Chukuru. O outro lá está em dúvida. Ele baixa uma sobrancelha e levanta outra. Ele está na dúvida. Ele é um vagabundo de um cacique nessa aldeia Maracanã. Não, Chukuru não. Não, Chukuru não. Deve ser nessa live aí. Mas é um cara de iPhone. E outra coisa que eu descobri, tu não pode chamar índio de índio. Como é chamar de quê? É povo indígena e tal. Índio é índio, Silvículo. Eu vou continuar chamando os livros de história. Inclusive os livros escritos pela esquerda, escrito índio. É dia do índio que está escrito no livro. O zeudo índio, que era aquele... Pois é. Mas o Rodrigo, deixa eu te fazer a pergunta. Tem essa mania também, né? De mudar nomes, mudar pronomes. Deixa eu te fazer uma dúvida que eu tenho. Assassinando o vernáculo, que é uma maneira de assassinar a nossa instituição. É, exatamente. O nosso idioma é um patrimônio nosso. Faz parte da nossa cultura, da nossa pátria. Você vê naquele livro 1984, eles querem justamente mudar, mudar a linguagem, né? Para a gente ir perdendo a nossa identidade. Mas a minha pergunta é o seguinte. Como servidor público é uma preocupação? É uma coisa que eu estou vendo de longe. Não é da sua área, você é vice-líder do governo. Mas acredito que você está ali o tempo inteiro se inteirando. O estado do Rio de Janeiro estava numa situação de crise econômica muito grave, que inclusive foi feito aquele regime de recuperação fiscal. Quando o Witzel entrou, não teve... Saiu logo, ele entrou, já havia a pandemia, teve aquela confusão e o Castro assumiu. Ou seja, o Rio de Janeiro já estava com essa complicação por causa de governos passados ao longo de muitos anos que vem deteriorando o nosso estado. A gente é o único estado do mundo que conseguiu ter cinco governadores presos. Ou seja, só não foi preso quem morreu. Porque aí é juiz. Só quem morreu. Não, acho que o Witzel não foi preso, o Castro não foi, mas os outros... Só quem não morreu, o Brizola e o Marcelo Necau. O resto foi tudo preso. Então, entrou o regime de recuperação fiscal. Veio a pandemia. Aí uma observação que eu estou fazendo de fora que é a dúvida que eu tenho. Aí conseguimos privatizar, vender a CEDAI. Na verdade, é uma nova modelagem. A CEDAI continua sendo CEDAI. Ninguém vendeu o CEDAI. É a modelagem do serviço. A CEDAI continua uma empresa pública. Entrou um dinheiro para o Estado. É assim, a CEDAI, importante falar isso, a CEDAI continua uma empresa pública estatal com servidores públicos. O que houve foi uma nova modelagem em um dos serviços que a CEDAI fazia. A captação de água continua sendo a CEDAI. A distribuição e o saneamento é que foi concessionado a um particular. e fruto dessa nova modelagem e do processo de concessão desses serviços é que o Rio de Janeiro arrecadou quase 26 bilhões para os seus compras. Uau. Então, quando entrou esse dinheiro, deu para perceber que o Rio deu uma respirada, conseguiu acertar as contas, conseguiu aumentar o nosso rastro, conseguiu... Muitas coisas começaram a acontecer, mas esse dinheiro é um dinheiro que vai... Se for usando só esse dinheiro, vai acabar. como é que o Rio de Janeiro está se preparando para os próximos anos, para a contratação de tantos servidores que a gente precisa, para manter o equilíbrio fiscal? Como é que o... Eu sei que, assim, não é a sua área, é a área do Executivo, mas se você tem alguma informação para a gente... Não, é importante, eu, presidente da comissão... Para ser sustentável, porque senão a gente... É papel do parlamentar, assim, fazer leis. Eu considero também papel fundamental revogar leis, porque a gente tem muita lei inútil no Rio de Janeiro. Você tem um papel que eu também considero fundamental de ser o elo... Fiscalizar atos do Executivo? Não, mas antes de fiscalizar, de ser o elo entre demandas de uma população que você representa, anseios de uma população e os poderes. Então, se o cara que votou em mim e confia no meu trabalho me traz uma demanda, eu posso servir e devo servir como um canal de diálogo, de interlocução. E o terceiro papel, que é o papel fundamental do Legislativo, que justamente pressupõe a tripartição dos montesquias dos poderes, é a fiscalização dos atos do Poder Executivo. Então, cabe a qualquer parlamentar e tem que ser ato do parlamentar entender essa dinâmica e fiscalizar isso. Nesse dinheiro que entrou no Caixa do Estado, quando a gente fala que o Rio de Janeiro teve, pela primeira vez, e eu participei ativamente disso como presidente da Comissão de Orçamento, e o governador Cláudio Castro, quando toma medidas de austeridade, consegue fechar as contas e ter as contas aprovadas pelo TCE. E, mais do que isso, consegue programar um orçamento, que é o que a gente está vivendo agora, um orçamento superavitário. Pela primeira vez em 15 ou 20 anos, quando a gente viu um Estado que não pagava conta de servidor público, não pagava salário, e o Estado que pagou o 13º em dia, que deu aumento e reposição de perda inflacionária, voltou a pagar o salário em dia, com previsão, o servidor pode se... A gente recebeu uma tabela com todos os dias Pode fazer a sua previsão, a sua programação. A grande questão aí é que a gente não está contabilizando esse recurso da CEDAI para o superávit orçamentário. Esse recurso que entrou na CEDAI não está pagando custeio de folha. Esse recurso tem que ser aplicado na retomada de serviços que o Rio deixou de fazer, os programas de esporte, os programas de assistência que estavam largados há muito tempo e, principalmente, no investimento de infraestrutura. O Rio retomou obras, os conjuntos habitacionais, o programa de habitação que estava estagnado há muito tempo. A gente, pela primeira vez, e eu falo isso com propriedade, não falo isso como político ou como vice-líder do governo, não. Eu, há dois dias atrás, fiz um circuito aí já nesse período de campanha, saí daqui, fui para Itaperuna, Itaperuna, para a região dos lagos, na região dos lagos, voltei para o norte e noroeste fluminense, fui até Itaucara e a gente passando por aquelas RJs, as estradas vicinais, a gente vê muita intervenção do governo do Estado e as estradas em sua maioria com um bom nível de qualidade, fruto já de uma reforma recente e tudo mais. Isso gera emprego, isso gera infraestrutura, isso gera desenvolvimento, então o dinheiro está sendo investido nesse sentido. Claro que é papel do parlamentar fiscalizar isso e cobrar do governo, só que tem uma característica do governador Cláudio Castro que eu acho muito bacana, que é o seguinte, que eu faço um paralelo a mim, eu sou vice-líder do governo, amigo pessoal do Cláudio Castro, gosto do Cláudio como amigo, como pessoa, conheço antes da política, antes dele ser vereador, assim como sempre teve uma boa relação, me tornei vice-líder do governo dele, claro que defendo as pautas do governo, porém, isso não me faz escravo, vassalo do governo, eu não defendo de forma cega o governo não, pelo contrário, eu muitas vezes critico, subo a tribuna, critico o secretário, cobro do governador, brigo com ele, e a mesma forma, o governador do estado, mesmo sendo o governador do estado, o Cláudio Castro não se faz vassalo e refém do governo em si, ele é um cara que aponta crítica, que consegue reconhecer erros, isso é muito bacana, o cara que fala, olha, erramos nisso, vamos corrigir, está errado, tira fulano, bota Beltano, está indo pelo caminho errado, volta para cá, e talvez isso, aliado à humildade do governador Cláudio Castro, que é um cara muito humilde no trato, e muito, a gente estava vivendo um estado que algumas pessoas eram muito soberbas, e o Cláudio Castro é um cara muito humilde por natureza, então esse perfil dele está fazendo com que o Rio de Janeiro, em primeiro lugar, retome investimento, entre no trilho novamente, e possa dialogar, possa dar um clima de amenidade, de paz para a retomada da redificação do estado, que é o que a gente tanto precisa. Eu vou começar aqui, posso ver aqui? Então, eu queria seguir pela ordem, pela ordem seguinte, pela ordem, pela ordem, pela ordem, pela ordem, então, eu, principalmente, a gente tem uma tendência a defender as coisas que nos interessam, a gente tem essa tendência, a tendência do humano, e se puder atingir um grupo maior, melhor ainda. O Rafa fez uma pergunta, essa pergunta é continuidade dela, por exemplo, hoje, na polícia civil, a gente está de Corolla, Glock, a gente sabe que não tem um centavo do governo estadual nisso, é tudo legado da intervenção federal. E, esses dias, eu estava olhando para um colega, vocês devem saber que eu sou policial, se não está sabendo, passa a saber agora, e a gente está assim, daqui a pouco, esses Corollas vão embora, daqui a pouco, vai deteriorar, com o tempo, carro, sem manutenção, e a gente fica preocupado com isso que ele falou, como é que está essa verba para a segurança pública, será que ele está pensando nisso, está fomentando isso, como é que vai ser, quando esse legado da intervenção federal acabar, essas frotas, viaturas, picapes, corolas, etc., como é que vai ser? Cara, tem mais ou menos uma ideia? Óbvio que isso é papel do gestor, e o governador, como o grande mentor ali, o grande líder do poder executivo, ele tem a missão de estabelecer prioridades, determinar realizações em determinadas áreas, distribuir orçamento, e, sobretudo, promover com austeridade uma redução das contas públicas. Isso é fundamental, o Rio de Janeiro tem uma dívida muito ampla, muito grande, a gente tem uma dívida de quase 200 bilhões de reais, o maior credor é o governo federal, por isso que a gente está no regime de recuperação, que se a gente tivesse que pagar o regime da dívida hoje, a gente não conseguiria, o governador está tendo a austeridade de fazer a conta virar e fechar no azul, ao invés de fechar no vermelho como vinha fechando, esse é um aspecto importante. O grande problema do Rio de Janeiro hoje, além de conter o ralo das contas que a austeridade já fez essa contenção, é a forma também de arrecadar bem. O Rio de Janeiro precisa investir na arrecadação, essa é uma missão importante, a gente tem trabalhado muito com a arrecadação, independente do royalties de petróleo, mas você arrecada quando empreende, o governador agora bateu o recorde de novas empresas no Rio de Janeiro, isso significa que vai arrecadar mais. Então, é todo um sistema e um aparato importante e que precisa ser observado no todo. Agora, é fundamental, sobretudo nesse processo eleitoral, que a gente tenha deputados estaduais que entendam essa sistemática. O deputado estadual, ele é responsável, junto com o governador, pelo orçamento. Quem faz o orçamento do Estado é a Assembleia Legislativa. Eu, por exemplo, a gente vai entrar em uma pauta agora, eu garanti na LDO, que é a lei de diretrizes orçamentárias, e tem muito, eu te afirmo aqui sem medo de errar, tem muito deputado que não sabe como funciona o orçamento do Estado. Não sabe que a gente tem um plano plurianual, não sabe que esse PPA, o plano plurianual, tem deputado que nem sabe o que é isso. Não sabe o que é. Tem deputado que mal sabe ler e escrever. Não sabe o que é a lei de diretrizes orçamentárias, que é a lei que vai dar os parâmetros para a LOA, que é a lei orçamentária anual para o ano seguinte. Então, por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui. Falando de concurso, uma pauta minha que eu adotei, ou aqui tem dado certo, botei, botei eu e o governador e o Poder Executivo e os demais deputados, mas assim, seis mil servidores tomaram posse. Como é que paga a conta? E a gente esbarra assim, esses servidores têm que passar por um curso de formação que vocês passaram. Quem paga os tiros que o cara vai dar ali na instrução? Tira a gente que é atirador desportivo também, você é policial, tem o porte de arma, mas a gente é atirador desportivo que é o esporte que a gente gosta. É um esporte caro, terapia. Você vai lá dar os tirinhos, a conta é cara, porque a munição é cara. Quem paga a conta da formação do policial? Depois, como é que se faz o cálculo atuarial do impacto na previdência daquele servidor, sobretudo o servidor da segurança pública, que a gente sabe que tem uma deserção muito grande, os caras ficam malucos com a polícia, vão para a psiquiatria, são vitimados em serviço, isso o Estado paga a conta. Quem é que faz esse calculatório atuarial do impacto previdenciário, da dinâmica do serviço do dia a dia? É preciso que alguém pense nisso no parlamento e garanta na LDO, por exemplo, previsão e reservar uma cota à parte do orçamento para que os novos servidores possam serem chamados. Eu fiz isso na LDO e vou fazer na LDO. Por exemplo, é uma lei de minha autoria, todo mundo fala de segurança presente, eu sou presidente da frente parlamentar do programa de segurança presente, um programa exitoso, mas quem financia o programa de segurança presente? É uma lei de minha autoria que cria o fundo do programa de segurança presente, que permite, de forma clara, cristalina, no objetivo transparente, que a iniciativa privada possa aportar recursos e que a gente possa garantir, por exemplo, a aplicação do FISED. Eu faço aquela... O Jair Bolsonaro, uma vez, numa entrevista, falou assim, eu faço um desafio. Bote uma prova do Enem para a Dilma e para o Lula e se eu não tirar o dobro da nota deles ali, eu não sirvo para ser presidente. Eu faço outro desafio. Pergunte para 70 deputados o que é o FISED. eu garanto que vai ter muito deputado, cacique da política que não vai saber responder o que é o FISED, que é um fundo em que parcelas de arrecadação do rótulo de petróleo são destinadas e você aplica esse recurso na segurança pública. E o que a gente diz onde vai gastar, como vai gastar, quanto tem, quanto não tem? Eu sou defensor ali e fiz muito isso na comissão de orçamento, de você não imobilizar tanto o orçamento do Estado com fundos, de você poder fazer as emendas ao orçamento necessárias para que a gente garanta a aplicação do volume X de recursos da arrecadação do Estado para aquela pauta, para aquela... que é o deputado que vai dizer. O governador tem só uma pequena margem de manobra, mas quem diz que o Rio de Janeiro vai ter como prioridade a segurança é o parlamento. Se a gente bota lá, claro, respeitando os limites constitucionais da educação e da saúde, que aí é lei de responsabilidade fiscal. Você tem limites, são imposições constitucionais, você ainda tem que respeitar os limites da lei de responsabilidade fiscal com gasto em pessoal, por exemplo, mas cabe ao parlamentar dizer que o Rio de Janeiro vai investir mais em meio ambiente do que em cultura, ou menos nisso ou naquilo, ou mais em esporte. Isso é o parlamento que faz. Então, a importância de ser eleger deputado estadual, que, óbvio, que você confie, que pense como você ideologicamente, mas que saiba o que está fazendo. Serem preparados para... Então, assim, respondendo a tua pergunta, o Rio de Janeiro está entrando numa escalada crescente de arrecadação, claro que a gente vive um bom momento em relação ao petróleo também, mas a gente está aumentando a arrecadação, diminuindo o custeio da máquina, as despesas, e, claro, tem esse incremento fruto da CEDAI, que vai ser investido em infraestrutura e, consequentemente, vai fazer com a arrecadação e o Estado está entrando num momento muito seguro para o futuro próximo de pagar a conta em dia, de investir na segurança, na manutenção de todo o aparato, sobretudo, da segurança pública, que é uma pauta 100% nossa. vencida a pauta se vai ter ou não vai ter recurso para manutenção da estrutura da Polícia Civil, porque até porque você que está fora e quer entrar, você precisa entrar aqui e encontrar estrutura, encontrar salário, certezas que vai receber um salário, eu vou começar... Deixa eu só fazer uma pergunta, já que a gente falou desse negócio, como é que a LERJ está vendo essa questão do plano de saúde para os servidores da segurança pública? Porque esse é um grande drama nosso. Às vezes, a gente tem a impressão de que, ah, não, mas tem um hospital, mas o hospital não atende, não atende a gente, não atende o interior, então, assim, o... Cara, e pagar o plano de saúde, o salário que a gente ganha, pagar o plano de saúde para a nossa família e tudo, cara, é assim, tira muito do nosso orçamento, muito, muito. Olha, eu defendo... Existe uma coesão na Assembleia Legislativa em relação a isso? Eu defendo, eu sou um dos caras que defendi, foram inúmeros, inclusive algumas de minha autoria, indicações legislativas, propostas, encaminhamentos, no sentido dos benefícios, dos chamados benefícios da carreira. É importante deixar aqui uma coisa clara, que quando a gente faz a lei orgânica da Polícia Civil, e eu fui o relator da lei orgânica da Polícia Civil, tecnicamente, aqueles que são operadores do direito que nos ouvem, a lei orgânica da Polícia Civil, assim como qualquer outra lei orgânica de carreira, ela é uma lei, na hierarquia das leis, ela é uma lei complementar. Portanto, na hierarquia das leis, ela está superior a uma lei ordinária. A gente não pode... Tinha dois obstáculos ali. Primeiro, uma de técnica legislativa, que não é numa lei complementar que você cria esse tipo de direitos. O outro é que a gente está no meio do regime de recuperação e a gente precisava fazer uma lei orgânica da Polícia Civil tecnicamente perfeita para que não fosse derrubada ali ou questionada pelo regime de recuperação. A gente teve a oportunidade de fazer uma lei ansiada aí em mais de 100 anos. Gerações da Polícia Civil nunca viram essa lei acontecer e que a gente precisava, primeiro, dar diretrizes, que é o que a lei complementar pode dar. Foi uma lei muito discutida. Então, a gente conversou ali, eu promovi como presidente da Comissão de Servidores e Relator no âmbito da CCJ seis audiências públicas com todas as representações de todas as carreiras da Polícia Civil, com a Secretaria, com os outros órgãos de controle, enfim, uma discussão muito ampla. Depois fizemos conversas individuais, seja no meu gabinete ou na comissão ou no gabinete da Presidência da LERJ, ouvindo cada um. Inclusive, no dia de votação tivemos uma reunião com o Ministério Público, com o PGE, com uma série de autoridades ali, órgãos e instituições discutindo de forma consensual essa lei orgânica da Polícia Civil. Claro que uma das pautas e foi o objeto das 600 emendas apresentadas, essas questões pontuais de benefícios para a carreira. A gente não podia colocar na lei complementar, objetivamente, ou vai pagar o auxílio dessa forma. Mas a gente criou gatilhos ali para garantir os direitos aos policiais civis que vai haver esse tipo de benefício, por exemplo, como o da saúde, que obviamente virá a ser regulamentado por lei ordinária específica. Mas já se tornou uma obrigação porque a gente dá um norte na lei complementar dizendo, olha, a lei ordinária tem que vir nesses termos. E a gente vai discutir isso oportunamente, mas já garantindo o que o servidor policial civil terá. Mas tem policial militar também, se há por todos eles? A polícia militar não entrou nessa discussão. A gente está falando especificamente da polícia civil. A polícia militar pelo militarismo em si, ela tem peculiaridades até porque a polícia militar não tem uma lei orgânica, tem uma lei de proteção social ao servidor público militar. Rodrigo, o que assusta um pouco é que, por exemplo, a lei anterior, o nosso estatuto anterior, ele previa coisas como essa nova lei prever, por exemplo, benefício para a saúde, previa coisas como, por exemplo, salário-família, que ninguém nunca recebeu. Você recebe salário-família? Nem eu, nunca recebi. Eu ia até falar com o advogado baseado nos termos do TJ, que o analista do TJ que é o cargo similar em exigência para o concurso público a nível superior, não sei o que, não sei o que, é um cargo parecido com o da polícia civil, o advogado usar porque a gente não tem. Então, tem uma série de benefícios na lei, embora seja muito antiga, mas que a gente nunca recebeu. E a gente esbarra numa pergunta do Glau de Mar Pedrosa, que é policial civil lá de Campos, na verdade é do Espírito Santo, mas é lotado em Campos, e fez uma pergunta interessante aqui. Leis autorizativas, para que serve? Para que serve se não criam obrigação? Perfeito. Então, assim, acho que, antes de mandar um abraço aqui para toda a galera de Campos que está ouvindo a gente, cidade que tem muito carinho, estava em Campos agora dias atrás. em primeiro lugar, ficar claro que é importante o operador de direito e o policial entender qual é essa dinâmica da lei orgânica. Eu faço uma crítica aqui à Secretaria de Polícia Civil, porque a Secretaria de Polícia Civil mandou uma lei sem discutir com o parlamento antes, sem fazer audiência pública, sem falar nada. Eles criaram a lei ali. E tem relatos da própria categoria, das diferentes categorias dentro da Polícia Civil, que não houve esse tipo de discussão com as categorias. eles simplesmente fizeram a mensagem, como é uma lei orgânica de carreira pública, ela tem que vir pela competência originária do Poder Executivo. Então, determinadas leis, só o Poder Executivo manda uma mensagem com o texto da lei. Outras leis, só o Poder Judiciário manda, como, por exemplo, a gente discutiu essa semana na Assembleia Legislativa aquela questão de emolumentos, questão notorial no Rio de Janeiro. é uma lei de competência exclusiva do Poder Judiciário. A partir do momento que essa mensagem chega na Assembleia, qualquer deputado tem a prerrogativa de apresentar emenda, discutir o texto e tudo mais. Mas eu, deputado, não posso falar assim, vou apresentar uma lei orgânica nova. Não posso. Prerrogativa do Poder Executivo. Feito isso, é importante entender o que eu já expliquei aqui da questão da hierarquia das normas, que é uma lei complementar. E a gente botou ali, tecnicamente, várias diretrizes que, obrigatoriamente, a lei ordinária vai ter que contemplar. Exemplo, Unificação das Carreiras, que é o motivo de uma coisa que me chateou do veto que eu vou falar aqui agora, que a gente já derrubou, graças a Deus, cumpri meu compromisso, mas que me chateou, porque dois pontos de discussão muito grandes na lei eram, em primeiro lugar, a questão da promoção. Só os amigos do rei eram promovidos. Quem estava no entorno do palácio, em torno dos imperadores, eram promovidos. A gente não acaba com esse tipo de promoção discricionária, mas a gente limita o quantitativo desse tipo de promoção, fazendo com que um policial produtivo, que prenda, que vai para dentro, que produz, que é um cara sério, que não responde a processo, que se qualifica, ele tem direito a ser promovido pelo seu tempo de permanência, respeitando o servidor antigo e respeitando o policial produtivo. Primeiro ponto. Segundo ponto, a gente discutiu de forma que causou alguma polêmica também a tal unificação da carreira. Vocês sabem, melhor do que eu, que na ponta lá na delegacia, se você chegar agora em qualquer DP no Rio de Janeiro, vai ter um oficial de cartório, um investigador e um inspetor fazendo exatamente a mesma coisa. A mesma coisa. Carregando a delegacia nas costas. Eu conheço muitos casos com o chefe de equipe, um inspetor antigo, um cara cascudo de polícia, um comissário, um inspetor, um investigador, um investigador, um chefia da delegacia, conhece a delega, tem inspetor de polícia com a minha idade de serviço aguardando a promoção para comissário para poder se aposentar com um dinheirinho a mais. Esperando há anos, não foi um nem dois não. E as bravuras? E as bravuras? E o policial vitimado que está numa cadeira de roda, que está enfermo, que está passando por um tratamento, que não tem a bravura reconhecida, que não tem a promoção, a gradação imediata. É legítimo, respeita a categoria. Eu não sei se você já tentou, muita promoção atrasada. Atrasada. Eu não sei se você já tentou, já tentou fazer um seguro de vida? Eu já tentei. Uma vez me ofereceram, quando eu falei minha profissão, o cara fala, não, a gente não faz não. Passa amanhã. O policial não... Eles ligaram para me oferecer, falaram, quero sim, quero sim. O policial não tem direito de fazer um seguro de vida. Dizer isso, dizer que não é arriscado, mas você sabia do risco. A gente faz concurso para te defender, não é para morrer o bobão. É isso. É isso. Então, assim, quando a gente discute essa questão da polícia civil, todo mundo sabe que faz a mesma coisa. É legítimo que a carreira seja unificada. Qual vai ser o nome? Se vai unificar todo mundo em um dos três nomes? Se vai chamar de detetive de novo? Se vai chamar de oficial de polícia? Se vai chamar agente de polícia civil? Pouco importa o nome. O fato é que a gente tem que unificar as carreiras em nível superior. Isso está previsto na lei orgânica, que dá uma diretriz e dá tempo certo para isso acontecer. Dá tempo da gente... Ano que vem tem que vir uma lei... Qual o prazo que tem para a gente regulamentar? São seis meses? Não, não. A lei já está em vigor, que a gente derrubou o veto. Ela já foi promulgada pelo parlamento. E aí, cada caso tem lá especificado na lei que virá em até tanto tempo. Já tem lá as diretrizes. A lei orgânica é uma grande lei definidora de direitos e que aponta diretrizes e, principalmente, fortalece a instituição. A polícia civil será sempre polícia civil, será secretaria de polícia civil. O policial terá as suas prerrogativas, as suas autoridades funcionais como servidor público, respeitadas no âmbito da lei orgânica. Tem um aspecto importante que a lei original que a polícia civil manda, ela tinha dois terços dela dedicados à questão de correcional. Que, ao meu ver, era mais uma afronta ao policial nessa cultura que já existe, patrocinada pela esquerda, que o policial é o vilão, satanizando o policial, que uma lei que deveria lhe dar direitos lhe coloca a faca no peito o tempo inteiro, a faca no pescoço o tempo inteiro, ameaçando. Eu não estou querendo dizer com isso que a polícia, assim como toda carreira, tem políticos bons, políticos maus, muitos até. Tem bombeiros bons e maus, policiais bons e maus, tem médicos bons e maus, padeiros bons e maus, tem pilantra e picareta, tem tudo que é profissão. Agora, todo mundo sabe que a imensa e esmagadora a maioria dos policiais são vocacionados, devotados, policiais competentes que dão sua vida para garantir a minha e que estão ali porque querem, porque se dedicaram a um concurso, foram aprovados e estão ali porque querem estar, são caras sérios, decentes, que merecem ser valorizados. Você não pode ter uma lei orgânica tão aguardada que bote a faca no peito o tempo inteiro, dizendo, ah, vamos te pegar. E de alguns cargos específicos, né? E de coisas específicas. E deixe um cargo meio que de fora. Na verdade, a lei do jeito que veio me parecia muito mais caça às bruxas do que qualquer outra coisa. Eu não estou dizendo com isso. Mais caça a todas as bruxas ou as bruxas? Algumas, né? Selecionadas, né? A gente sentiu isso também. A atiragem sentiu isso também. Eu não estou querendo dizer com isso que a polícia viu até para fortalecimento da própria carreira. Não tem que ter uma corrigedoria forte, atuante, que corte na carne. Tem que ter mesmo. O policial transgrediu. Porra. Errou, pau nele. Sem problema nenhum. Agora, desde que tenha segurança jurídica que o cara possa se defender, que passe pelo devido processo legal, que seja respeitado a trajetória dele, isso tudo tem que ser avaliado. Não é só paulada. E é uma lei que veio inicialmente só com paulada. Então, a gente foi trabalhando isso. Foi uma lei que garantiu direitos e deu ali diretrizes. O que eu quero responder na pergunta? A lei está pronta. Tem prazo para que se coloque em prática através de lei ordinária ou decreto ou regulamentação. Muito do que foi aprovado ali. Há uma diferença de ferramentas no parlamento respondendo a pergunta do amigo lá de Campos. Existem três ferramentas que o parlamentar tem. A lei em si, que eu apresento um projeto de lei que aí pode ser uma lei ordinária, pode ser uma lei complementar, pode ser uma PEC, um projeto de emenda constitucional. Tudo é prerrogativa do deputado apresentar. Esse é o mais alto da hierarquia lá da nossa prerrogativa de atuação no parlamento. É o mais alto que tem. Apresentar uma lei que vai virar lei e tem que cumprir e acabou. Ou vai mudar a Constituição, ou vai virar uma lei complementar. Isso é fato. depois disso, a gente tem as leis autorizativas, que elas não têm uma eficácia imediata, mas elas simbolizam um grande gesto. Veja bem, o parlamentar tem dever de fiscalizar o poder executivo. Eu, que tenho o poder de fiscalizar o executivo, falo para o executivo assim, pode fazer, eu te autorizo, claro que vai depender da discricionalidade, da vontade do gestor. Se eu quiser fazer, eu tenho que me candidatar a governador e fazer. Mas como um parlamentar que fiscaliza o executivo fala pode fazer com segurança, é um grande passo para implementar algo. Se eu tenho o poder de fiscalizar e estou aqui te olhando, falo assim, pô, ô Rafa, pode mexer essa caneca para o lado aí. Se eu que te fiscalizo, estou te falando faz, é um grande gesto. Agora, claro que eu tenho que antes combinar contigo, dialogar, falar, pô, vou fazer assim. Você não se joga uma boa política. Facilitando o caminho. E vou dar um exemplo da Polícia Civil. Hoje, 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 no meio da correria de campanha, estava lá na Zona Oeste, estava em Guaratiba, voltei correndo para a Assembleia Legislativa, que é outra coisa também. Irmão, eu sou obrigado e recebo o salário pago pelo imposto para estar na Assembleia, cara. Não é mérito meu, não. Eu não sou bonzinho por isso, não. Nem devo ser aplaudido por isso, eu não tenho que estar ali. Vai na Assembleia amanhã e vai ver quantos deputados tem lá. Não sai de licença, não, senão? Não sai de licença. Tem agora, por causa da pandemia, você tem a possibilidade de fazer de forma remota. Ainda de forma remota, veja quantos estão participando. Eu fui lá hoje para defender um projeto de lei meu, já na seara do concurso, que autoriza o chamamento do concurso da Polícia Civil. É um concurso antigo, que não tem que fazer taf, que já está pronto. Foi um erro da Polícia Civil não chamar os caras. Os investigadores do Oficial de Cartório de 2008, 2009. 2005. 2005 investigador. Então a galera aqui também... Não, mas eu estou falando desse de 2005, que é o objeto da lei autorizativa. Cada concurso é um concurso. Então, vamos lá. Só para falar, desculpa só falar desse aspecto, mas é importante para esclarecer qual o papel de uma lei autorizativa. Cada concurso é um concurso. O concurso tem uma história, um tem interesse da administração, o outro não tem, o outro tem interesse, mas tem impossibilidade jurídica, o outro tem interesse possibilidade jurídica, mas não tem dinheiro. Cada concurso é um caso. E aí, nesse concurso em especial, a gente vem trabalhando, quando eu assumo a presidência da Comissão de Servidores, a gente vem trabalhando cada concurso. Manda ofício, volta ofício, faz reunião, sai de reunião, vai no Ministério Público, volta no Ministério Público, vai na PGE, vai na CEPLAG, vem, volta, vem, volta, vem e volta. Nesse concurso específico, a gente precisa dar uma justificativa, dar um... rolar a bola para o Poder Executivo. Vou rolar a bola para o Executivo para ele canetar. Uma maneira de você rolar a bola para o Executivo é o autorizativo. Pode não servir para todos os concursos, porque esse serviço já teria efeito para todos que existem. Mas nesse caso específico de tudo que a gente dialogou, conversou, é a melhor caminho e hoje estava lá para ser votado. Entrou uma emenda que eu não sei o interesse de quem é, porque é muito estranho. O projeto está em pauta, faltando 18 dias para a eleição, aí vai alguém lá e mete uma emenda para o projeto sair de pauta e eventualmente só voltar no que vem. tem interesse escuso, esquisito, estranho, por trás disso. A gente agiu ali, vai voltar na terça-feira que vem, fica aqui a notícia e independente de emenda ou não, a gente vai partir para dentro da CCJ e vai garantir esse projeto. Então o autorizativo é isso, mas muitas vezes é só para rolar a bola para o Executivo, para chutar para o gol. Então, conhecido também como padrinho dos concursos pela galera do concurso público, eu sou professor de concurso público, tenho um curso preparatório, projeto de simular que a galera já conhece há algum tempo, inclusive a gente teve vários aprovados para o concurso da Polícia Civil e alguns que passaram fora das vagas, alguns até bem longe do número de vagas, mas que não são menos importantes por causa disso. Mas como você disse que cada concurso é um concurso, é uma história diferente. Vamos começar pelo mais antigo. Por que eu trato com seriedade os concursos mais antigos? Porque o cara, por exemplo, eu tenho um amigo que tem 46 anos de idade que estava vivendo a vida dele, a vida dele, com o emprego dele, a profissão dele, casou, teve filhos e tal, mas todas as vezes que vem à tona alguém falando que vai chamar para o concurso, o cara passa a viver aquele sonho novamente. Perfeito. Em relação aos aprovados do concurso da CEAP dos anos de 2003, 2006 e 2012, eu sei que cada concurso é um concurso, mas parece que houve um SEI, que foi protocolado um SEI, no sentido de chamar todos para um TAF. Serão chamados? Não serão? O que está impedindo isso de acontecer? Irmão, eu vou falar e vou me permitir talvez falar da forma mais objetiva que eu já falei em qualquer live ou qualquer podcast na vida sobre isso. Não vou ficar aqui chovendo no molhado falando um pouco da trajetória, porque você resumiu bem, é um apelido que eu recebi de forma muito carinhosa e me orgulho muito como legado do meu mandato ter recebido esse título de padrinho do concurso público. Era uma pauta que ninguém falava na Assembleia, eu comecei a falar, as pessoas que estão vendo a gente aí já me ouviram falar disso, eu não vou repetir, falar como começou, que foi no concurso de papiloscopista da Polícia Civil, agora perito papiloscopista da Polícia Civil, mas a gente tem tido êxito não só nas carreiras da segurança, mas outras carreiras da saúde, carreiras do Ministério Público, do Poder Judiciário, e todo esse trabalho que eu tenho feito no concurso público, que me rendeu esse apelido, ela se baseia em duas leis que são leis de minha autoria. A primeira lei, uma lei de 2019 que suspende a validade do concurso e que se não fosse essa lei aprovada, a gente não estaria aqui discutindo nenhum desses concursos, porque os concursos já teriam caducado e a gente não estaria aqui falando sobre isso. Então, a lei mais importante sem dúvida nenhuma que já permitiu fruto dessa lei que seis mil servidores ou mais já fossem chamados nessa legislatura. A segunda lei é a fim da cláusula de barreira. Há uma decisão do STF, do ministro Fachin, transitada em julgada, que acaba com a cláusula de barreira, mas que se ela não fosse implementada no âmbito das assembleias legislativas dos estados, as pessoas teriam que se submeterem ao judiciário para questionar a cláusula de barreira, o fim da cláusula de barreira. A gente sai na vanguarda aqui no Rio, a gente apresenta o projeto de lei, o projeto é aprovado, vira a lei e a cláusula de barreira termina no Rio de Janeiro. Essas duas leis em conjunto, elas permitem que a gente avance em prol do concurso. No caso específico da CEAP, são concursos que vieram na sequência, 3, 6 e 12, cada um com a sua história, com a sua peculiaridade, um judicializado, o outro não, uma guerra assim assada, fruto de um termo de ajustamento de conduta junto ao Ministério Público, Governo do Estado, Defensoria, super traumático. O maior avanço desse concurso, em primeiro lugar, foi unificar a galera, falar, cara, você de 2003 não é inimigo de 6 e não é inimigo de 12. Existe déficit, isso vale para todas as carreiras, há déficit operacional, há necessidade urgente de aumento de efetivo de todas as tropas, Polícia Civil, Polícia Penal, todas as tropas, Guarda Municipal do Rio de Janeiro, que é um trabalho que eu estou fazendo em conjunto com o meu irmão, vereador Rogério Amorim, hoje o vereador Chagas Bola, suplente do meu irmão, a gente está trabalhando na Guarda Municipal, há déficit operacional para todas as carreiras, principalmente para a Segurança Pública. Então, eu falo para você, concursado, não se preocupe com as vagas, há necessidade, há vagas, há possibilidade que a gente colocou quando o Rio de Janeiro reassina de novo o regime, a lei que estabelece isso, a gente faz com que excepcionalize para as carreiras da Segurança Pública o esbarrar no regime. Então, a gente cercou por todos os lados. O concurso da CEAP tem duas frentes, uma é do TAC, que a gente trabalhou muito para que 2006 e 2012, a gente chamou recentemente, que foi assim, tiramos a virgindade dessa discussão da CEAP, que todo mundo, ninguém tinha mais esperança da CEAP, quando a gente faz uma turma que se formou e está atuando já. Isso foi fruto de muita interlocução com a Secretaria, com o Poder Executivo e junto, em meio, permeando com o TAC que está vigorando hoje. Existe fruto desse TAC 150 vagas para preenchimento automático agora, independente de Itafão. Existe. Para a CEAP. Para a CEAP. O que a gente precisa criar critérios para qual concurso a gente vai preencher 150 vagas? Chama 150 de 12? Chama 150 de 6? Que eu acho que nem tem 150 de 2006? Que fizeram TAF? Faz um Tafão geral, junta as vagas todas e bota essas 150 do TAC? São respostas que dependem do gestor que são difíceis de serem tomadas. Porque elas esbarram em questões jurídicas, orçamentárias, que é esse esforço que a gente está tentando fazer e superar. Mas eles esbarram, eles correm o risco, por exemplo, de acontecer igual aconteceu na Polícia Civil, abrir um novo concurso sem chamar os antigos aprovados. Há um risco de, hoje, a CEAP abrir um concurso novo sem ter chamado essa galera que está aprovada? Deixa eu falar uma coisa assim, clara. Quando a gente vai para a CEAP, a gente precisa, por exemplo, para chamar 12, a gente precisa realizar um novo TAF. A gente vai conseguir realizar um novo TAF com um argumento jurídico do fim da cláusula de barreira, que é simples. Se o teu concurso está válido e está porque a minha lei suspende a validade, então está válido. Se você passou em todas as etapas até agora e só resta o TAF, você tem direito de fazer, perante essa lei, todas as etapas do concurso. Então faz o TAFão, que é um nome que a gente deu, a gente deu, faz o TAF e fica apto esperando a vaga surgir. Fazer o TAF não significa que você vai ser chamado, que você vai tomar posse. significa dentro da validade desse concurso, eu que fiz todas as etapas, inclusive o TAF, estou apto e pronto para quando surgir a vaga, opa, estou aqui com o TAF pronto, vou para dentro. É isso. Para cumprir, nem que sejam só essas 150, deixa o cara pronto, faz o TAF, deixa o cara pronto para ingressar na carreira. São duas grandes vertentes. A primeira delas é para suprir só as 150 do TAF. A outra é para deixar pessoas aptas enquanto estiver válido esse concurso, as vagas que surgirem além das 150 ingressarem. Por que surge o termo TAF? Porque as bancas examinadoras desse concurso já eram, o contrato já acabou, já morreu. Então, não tem como o Gustavo falar assim, ah, tá bom, vou fazer agora, forma-se uma nova banca. Como é que faz isso juridicamente? E aí, você que está lá, fez o concurso e foi reprovado, você pode ir na justiça e falar assim, vou questionar isso aí, que banca é essa? O cara que me examinou não poderia me examinar não, porque ele não é da banca. É todo um embrólio jurídico para dar segurança não só ao Estado, ao governador que vai canetar, ao secretário que vai canetar, mas principalmente a você concursado que vai entrar e se for questionado e for objeto de uma decisão lá na frente, você volta tudo ao status quo. Então, é todo um aparato de segurança jurídica, orçamentário, nesse ano de eleição do processo eleitoral, porque a gente está vendo aí o ativismo judicial que interpreta por analogia que determinado ato é delituoso. E muito embora, eu acho que a lei eleitoral é clara, ela fala só que você não pode dar posse, mas pode ter decisão que fala assim, não, não, você não pode dar posse e não pode dar ensejo a uma posse futura no meio do calendário eleitoral, porque você estaria usando supostamente isso em benefício da sua eleição. Então, eu estou respondendo um processo de transfobia, que é um crime que não existe no TRE, no Tribunal Regional Eleitoral, num momento fora da eleição. Olha que coisa estapafurde. Então, é necessário se cercar de todo esse aparato. Então, assim, vou falar de forma clara para a galera do TAF. Eu estou cobrando incessantemente, a galera está acompanhando isso, eu estou cobrando, fazendo reunião. Tem uma figura no governo do Estado que é um cara que merece meu carinho, meu aplauso, que é o subsecretário da Casa Civil, Adilson. Claro, o governador, se o governador falasse assim, esquece o concurso, não vou falar mais nada, tchau, tchau. Se o governador permite que a gente fique aqui dialogando, dando traços à bola, é porque ele quer fazer. Ele só falou de forma clara. Eu preciso de segurança jurídica para fazer, porque eu não vou fazer de qualquer jeito. O Adilson tem sido um grande aliado. Eu tive um embate com a secretária porque eu não gostei da forma que ela recebeu lá atrás o meu primeiro ofício quando ela ingressou no cargo. Ah, não, não vai ter concurso não, não sei o quê, tchau e benção. Que história é essa? Secretária de CEP? Secretária de CEP. Fui para dentro dela, usei a tribuna e porrada nela com educação, mas fui muito duro. E ela, assim, e ela foi bacana porque ela, e ela que está cercada de assessores, talvez não tenha saído nem dela essa decisão. Foi a assessoria jurídica dela ali que respondeu de forma institucional responder o que não deveria. Mas aí também fica aqui o meu aplauso a ela que teve a hombridade de buscar, conversar com outros secretários, pediu uma reunião comigo, foi com humildade até a mim, a gente dialogou e eu também com muita humildade abracei a secretária, entendi que é uma servidora mulher na CEAP com todo o meu respeito, a esquerda não fala tanto que a mulher tem que estar onde ela quiser, pô, olha que bacana o Rio de Janeiro tem uma secretária de administração penitenciária, secretária da Polícia Penal, uma servidora pública policial penal mulher. Muito bacana ter isso na carreira. E ela veio, a gente conversou e ela falou de forma clara e objetiva para mim, falou, olha, eu sou policial penal de carreira, eu quero a minha tropa grande, não importa se é do concurso de 3, 6 ou 12 ou do novo concurso ou de qualquer jeito, eu quero ter uma polícia efetiva e grande. Então eu estou do seu lado para que a gente tente resolver esse embrólio jurídico e possa fazer a coisa acontecer. E ela tem se mostrado desse jeito. Teve uma resposta dela num sei, que foi motivado por mim, pela Comissão de Servidores Públicos, que eu não gostei e a galera não entendeu, mas eu vou desmistificar aqui. Ela se referiu não ao nosso pedido de tafão, ela se referiu ao TAC. Eu não gostei por quê? Porque eu acho que seis também podem ser chamados para o TAC. O TAC, realizado junto ao Ministério Público, não é obra minha, ele exclui 3, porque fala que para essas 150 vagas do TAC, do Ministério Público, com a Defensoria, três estariam de fora. Eu acho um lixo de redação, essa redação, horrível, mas foi construído lá atrás antes de eu ser deputado, já vinha sendo construído esse TAC, porque ela faz menção a um acórdão de 2003 dizendo que não teria direito mais. Eu discordo. Eu discordo e a galera de 2003, estou 100% com vocês, tem direito sim. concurso está suspenso pela validade, pela minha lei, está válido e tem gente de 2003 que vai ser chamada sim. Só que para esse TAC quando ela dá a resposta, eu considero que ela deveria ter incluído seis para essas 150 vagas. Ou que não inclua para essas 150, que chame 150 de 12, legítimo também. Só que a gente tem que partir para um tafão permitindo que três, seis e doze façam esse tafão para as próximas vagas que vão surgir. Tem uma galera de três que entrou agora, há bem pouco tempo, um ano talvez. É seis e doze que entrou. Não, teve três também. Teve três também. Porque esse mesmo amigo, que é o Pablo, um grande abraço, Pablo. Pablo. Esse mesmo amigo que fez essa pergunta, o irmão dele, que passou um pouquinho antes dele na classificação, entrou, já está até atuando. Aí ele fica nessa, mexe com a ansiedade do cara, mexe com a vida das pessoas. Então assim, respondendo de forma muito clara, mais uma vez aqui reverenciando o Adilson e a própria secretária. E também faço essa mesma reverência ao secretário do Corpo de Bombeiros, Coronel Leandro Monteiro, que me ligou num domingo e eu tive embate com o Coronel Leandro. É um cara celebrado na política, habilidoso, um bom sujeito, se tornou um amigo. Mas eu tive uma discussão muito ríspida com ele numa audiência pública, aliás, com o chefe de gabinete dele, porque ele faltou uma audiência pública que eu o chamei. Disse que ia convocar, foi uma guerra, uma guerra deflagrada ali. Fui para dentro dele. E ele também foi muito digno, participou da outra audiência, respondeu todas as perguntas, horas e horas e horas a fim, e se mostrou um aliado do concurso e entregou, porque a gente conseguiu chamar concurso do Corpo de Bombeiros, que muita gente já tinha perdido a esperança e ele foi firme, foi homem lá e chamou e a galera já foi formada, inclusive. Então, assim, eu recebo uma ligação do Coronel Leandro Monteiro, num domingo. Cara, vamos agir nesse negócio, eu estou com você para isso, vou responder eu sei aqui, eu estou contigo na luta, se quiser fazer o tafão aqui para outras carreiras, inclusive, que não são do bombeiro, eu coloco à disposição a estrutura do Corpo de Bombeiro, vamos fazer em Guadalupe. Ele se apresentando para o jogo, ele criando solução, e ele falou de forma objetiva para mim, não tem o menor medo de falar isso aqui. Falou, cara, eu quero uma tropa, eu sou oficial do Corpo de Bombeiro. Eu quero uma tropa ampla. Não importa o concurso, eu quero novos bombeiros para dentro. Então, assim, eu tenho dois secretários, mais uma vez dizendo, com o governador, mas eu tenho dois secretários que estão trabalhando, mesmo com esses desencontros, ah, respondeu o taf, acho que tinha que responder o sei, tinha que ter respondido assim, o assado, isso a gente contorna, mas eu tenho duas figuras que estão querendo fazer acontecer. Estão envolvidos em fazer acontecer e não em atrapalhar. Em relação à Polícia Civil, o diálogo não é tão claro, tão cristalino, tão fácil como é com a CEAP e o Corpo de Bombeiro. O que mais te atrapalhou a Polícia Civil? Mas antes, deixa eu trazer... Falta de diálogo, falta de diálogo. Deixa eu trazer... Falta de interlocução. Deixa eu trazer dada para ver se abre esse diálogo. A Polícia Civil... As Polícia... As Polícia... Bom demais, vai abrir o diálogo aqui. O Rio de Janeiro é o segundo maior estado em número de policiais, perdendo apenas para São Paulo. Os dados do Rio de Janeiro são os seguintes. O estado possui o segundo maior contingente policial do país, que variam de 44.020 policiais militares e 9.058 policiais civis em 2018. Agora, olha como é que piora. Para a Polícia Civil, tá? Para a PM, aumenta o número de policiais e para a Civil, diminui. Em 2020, o balanço foi o seguinte, 44.336 policiais militares e apenas 7.309 policiais civis. cabe lembrar que pelo menos 25% tem tempo suficiente para se aposentar. Não se aposenta porque está vivendo aquela trava das promoções. Então, se 25% vai embora, não tem como fazer Polícia Civil sem fechar pelo menos algumas delegacias. Hoje, a gente recebe de bom grado o RAIS. A gente entende que o RAIS, eu entendo, que o RAIS, por exemplo, é para atividade extra. Se for uma atividade extra... E o abono permanência, cara? Se tirar o abono permanência, a Polícia Civil acaba. Só esses 25% que eu estou falando. É a galera que tem tempo para se aposentar. Aí nós temos uma galera de 2005, do concurso de investigadores de 2005, que está pronta, que não precisa fazer TAP, que já passou por tudo, é só chamar. Aí tem uma galera oficial de cartório de 2009. Então, estou só olhando aqui as mensagens. parece que tem papiloscopista ainda sobrando de 2014. E agora nós tivemos um concurso onde tem mais de 8 mil investigadores aprovados e mais de 3 mil inspetores aprovados que ficam pedindo para trabalhar. Os caras estão pedindo para trabalhar. Eu só quero trabalhar. Eu fiz uma prova, fui aprovado. Vocês prometeram porque, cara, eu vou te falar, você traz isso com seriedade. Acho que tem muito candidato que nem mandato tinha, está tentando um mandato agora, que assim como houve aquela barca Bolsonaro, que um montão de gente abraçou a ideia, abraçou a ideia Bolsonaro, mas depois abandonou. E eu venho alertando os concurseiros já há muito tempo sobre isso. Fica ligado que tem gente prometendo coisa que deputado não pode fazer. É só você observar que existem coisas que deputado não pode fazer. Vai além dele, é o executivo, é verba, é autorização, é querer, é querência de um secretário, é querência de um montão de gente. O que a gente pode falar de concreto, vamos começar pela galera de 2005 e depois para a galera que está aguardando a segunda chamada para a TAF. Essa galera fala muito comigo todos os dias, muito embora eu tenha dito algum tempo atrás, galera, olha só, a melhor coisa, a melhor pessoa do mundo com quem você deveria contar seria você mesmo, porque ficar dependendo de uma movimentação, que às vezes é um só tentando vencer uma maré para te beneficiar, às vezes é um só e um montão prometendo e um só trabalhando. Então, eu sempre orientei a galera, pô cara, mete a cara nos livros e tal, estuda, passa dentro das vagas porque você depende só de você e tal e a gente sabe que muitas vezes o cara fez isso, mas um momento de nervosismo ali na prova e estava preparadíssimo não caiu dentro das vagas e está fora e está com promessas na cabeça. Então, a galera sofrendo demais com isso, de forma bem objetiva, qual é a resposta primeiro para a galera de 2005 e depois para essa galera agora do concurso 2022? Vamos lá. O concurso da Polícia Civil de 2005 é ao meu ver o mais fácil porque já tem TAF pronto, tem tudo feito, foi um erro da Polícia Civil, um equívoco, uma desídia da Polícia Civil que não fez com que essa galera fosse chamada. Eles tiveram ao longo desse tempo todo várias promessas assim, vai lá na Acadepol já se prepara, já vê como é que é que a gente vai chamar semana que vem, não chamava. Está tudo pronto para chamar, tudo pronto. Eu tenho um amigo pessoal meu de infância que está nesse concurso, o Ru foi um exemplo disso, meu irmão, que não foi chamado. Hoje é policial penal que entrou nessa leva que a gente fez e está no concurso de 2005 da Polícia Civil e a gente já logo foi essa lei autorizativa de hoje. então assim, essa eu acho, mais uma vez dizendo, a Carita não é minha, eu só sou um cara chato que fica perturbando, fazendo reunião, mandando ofício, não fazendo com que caia no esquecimento, porque você não tiver alguém ali fazendo agência pública, perturbando, fazendo lei autorizativa, enchendo o saco, mandando ofício, fazendo reunião, cobrando, falando, falando em podcast, discutindo, enchendo o saco, morreu o assunto. E aí o mérito é dos próprios, hoje tinham lá centenas de concursados de 2005 aguardando, fazendo pressão na Assembleia, então assim, esse é o mérito. 2005 eu considero que seja dentro da Polícia Civil o menos difícil de resolver, porque está pronto. A gente fazendo a lei autorizativa agora, pôr a vontade da Secretaria, mas através da lei autorizativa, vir via governador, e pô, o governador está aqui, vamos lá, vamos para dentro, vamos na Casa Civil abrir um SEI, assim que publicar o autorizativo, já vai virar um SEI, que eu vou fazer. Vamos despachar nesse para chamar os caras que estão resolvidos. Então assim, grande chance de acontecer, grande. Para dar prazo, a gente vai votar na terça-feira, 2005 eu estou falando, a gente vai votar na terça-feira, tem 15 dias para sancionar ou vetar. Muitas vezes o veto do governador não é só vontade dele, é o parecer jurídico lá que fala para vetar. Aí essa galera faria a Cadepol junto com... Vetando, a gente derruba o veto e aí vira um SEI, vai lá e perturba, perturba, perturba. Eu acredito que tem condições para isso, mas vamos dizendo, a responsabilidade não é minha, a caneta não é minha. Mas tem condições dentro desse cronograma que eu estou apresentando, passar do calendário eleitoral para não dar risco para ninguém, eu acredito que há chance de essa galera de 2005 ingressar na Cadepol em novembro ou dezembro. Esse é 2005. A gente tem concurso, como você falou aqui, 14 períodos papiloscopistas, que é uma sobra, um excedente de períodos papiloscopistas. Só fazer um corte aqui. A galera de 2005, novembro ou dezembro, mas a Cadepol seria junto com a galera que está fazendo, por exemplo, psicotécnico agora? Aí depende de capacidade instalada da Cadepol. Eu não sei qual é a pessoa do concurso atual, tem uma galera fazendo os procedimentos de entrada ali, psicotécnico e tal. Se conseguir fazer ao mesmo tempo, beleza. Se não conseguir, eu não sei qual é a capacidade atual da Cadepol para abrir turmas distintas ao mesmo tempo. Na polícia militar, a gente tem ali... Algo em torno de 1.200 da Cadepol. É, a gente tem a capacidade na polícia militar de ter várias alas diferentes, várias turmas diferentes. Eu não sei qual é a capacidade instalada da Cadepol para as diferentes carreiras resolver isso. Mas, assim, tomara a Deus que seja apenas um problema meramente administrativo da Cadepol de falar assim, segura aí, não vamos começar em dezembro não que a gente está lotado aqui, vamos começar em janeiro, fevereiro. Tomara a Deus que seja só esse o problema. Me lendo. Que esteja superado na Polícia Civil. Eu estou dizendo que a estratégia que foi montada, se não tiver outro problema no percurso, se não tiver uma falta de vontade, se tudo correr bem, como eu espero que corra e estou trabalhando para isso, há possibilidade, neste cronograma de novembro e dezembro, as pessoas poderem ser chamadas. Não é uma informação oficial, não é uma informação do governo, não está combinado com o governo, nada disso, eu estou dizendo que dentro da estratégia que eu tracei na comissão de servidores, pode ser que esse cronograma tenda a ser respeitado. Primeiro ponto. Mais uma vez dizendo, no que diz respeito à Polícia Civil, eu sinto uma falta de diálogo reto. Por que que não chamou? Pô, então ajuda aqui, vou montar um sei lá, responde isso. Pô, tu respondeu um sei errado, refaz aí. como eu vou fazer com a secretária da Polícia Penal? Só não fiz hoje, só não fiz hoje que tinha essa votação da Polícia Civil, mas essa semana ainda vou conversar com ela e com a Casa Civil junto. Secretária, pô, tu vacilou aqui, por que que respondeu só 12? Ah, não, respondi por isso. Pô, tem como refazer? Posso fazer de novo? Posso abrir um outro sei? É diálogo, é diálogo que não tem com a Polícia Civil. Não está tendo esse diálogo com a Polícia Civil. É, porque, por exemplo, o concurso para oficial da PM está pleno os pulmões, está pleno os pulmões, é um concurso que ocorreu um pouquinho antes do concurso da Polícia Civil e segue a pleno os pulmões. E o da Polícia Civil foi usado, a meu ver, por alguns, como uma grande manobra política, virou um concurso que quem está usando isso dessa forma não sabe nem fazer conta, não sabe nem fazer conta, porque se dividir não elege ninguém. Posso dar um exemplo, posso dar um exemplo desse concurso de oficial da Polícia Militar? Foi um concurso que eu atuei. Ele abriu com o número de vagas, 70 vagas, algo do tipo 75, algo do tipo, me foge agora o número da cabeça, mas algo mais ou menos isso. E aí foram chamados 35 e tinham aprovado os outros tantos que perfaziam, não tinha discussão de excedente, nada disso, mas tinham ainda candidatos que perfaziam o chamamento original de 70, que foi o concurso que abriu para 70 e não chamou. Precisavam de uma autorização do governador. Claro que o que eu estou falando aqui são decisões que são burocráticas, que tem que ter o parecer da Fazenda, da CEPLAG, da Casa Civil, da CGOV, e volta para a Polícia Militar, e volta apagamente do governador. É lento o processo. Mas eu me debrucei sobre esse processo e a gente conseguiu, com a boa vontade da Polícia Militar, que é o primeiro passo. O coronel Henrique virou para mim e falou assim, eu quero, a Polícia Militar quer. Então tá bom, vamos no governador ver se ele topa. O governador, cara, Polícia Militar quer. Tem possibilidade de julir, tá tudo certinho, eu quero Polícia na rua. Foi a palavra do governador para mim, eu quero Polícia na rua. E a gente começou, o que que tá pegando? Ah, tem que a CEPLAG e dar ok. Tem que ter isso, tem que ter aquilo. E pô, reforma atrás do sei. Pega debaixo do braço e vai lá, despacha aí, volta lá. Mas o ponto de partida foi, o secretário da Polícia Militar falou, eu quero mais 35 oficiais. E corremos para fazer. Fez outro gesto lá de entrega de espadinha que eu tive presente, inclusive, lá em Sulacap. Porque ele quis fazer. Seap, bombeiro, não tô falando que vai dar certo ou que não vai dar, embora eu acredite piamente e fale para todo mundo, se prepara para que tá falando que vai dar certo. Então você acredita que... Porque os dois secretários falaram, eu quero. Se um secretário quer, se o outro secretário quer, se o governador não se opõe, eu não tô simplificando, não. Tem um universo de problemas jurídicos, administrativos, de responsabilidade, de tudo para resolver. Mas tem possibilidade de transpor os obstáculos. Seap, de forma clara, a resposta da secretária se referiu ao TAC. Eu considero que poderia ter sido englobando os seis também para o TAC. e tem o nosso carro-chefe aqui de luta hoje, que é o Tafão, englobando as três carreiras. É, três concursos, três, seis e doze. O que é que eu vou trabalhar e vou conversar com ela essa semana com a Casa Civil junto? Numa conversa informal, que eles querem diálogo. Secretária, vamos incluir no TAC do Ministério Público os outros concursos? Ou vamos criar critérios aqui e acelerar o Tafão junto com o Bombeiro? Agora, eu não consigo precisar data, eu sei qual é o problema, o obstáculo que a gente tem que pular, transpor, vejo que é possível transpor esse obstáculo, tenho sido uma ferramenta disso de perturbar e encher o saco dentro do que eu posso resolver e dentro do que eu debrucei. Eu não sou leviano nem hipócrita. Claro que quando você abraça como deputado uma pauta que envolve centenas e milhares de pessoas, você olha para as pessoas e fala assim, pô, se esse cara está sendo abraçado pela pauta que eu estou defendendo incessantemente e dando resultado, eu quero depois chegar na tua porta e ela falar assim, pô, irmão, vota em mim aí, eu estava contigo. Mas o voto é uma relação de confiança. Você vai votar em mim como você falou, você é um cara de direita. Você vai ver se o cara é de direita, vai ver se o cara é sério, se tem empatia com ele, se gostou, tem simpatia, se o cara é maneiro, se cumpriu o que você acha que deve ter um bom e vai votar. Quando eu pedir o voto para você, você vai avaliar, legítimo, faz parte. Agora, eu nunca fiz isso meramente pensando em voto, até porque não teria dado o resultado que deu. Seis mil concursados efetivados tomaram posse no governo do Estado do Rio. Seis mil. Eu fico muito o pau da vida quando eu vejo alguns gaiatos lá escrevendo na rede social. Estamos de olho, a eleição está chegando. Pô, vota em quem você quiser, cara. Não pedi voto. Não está confiando no meu trabalho. Perdeu a esperança. Quer seguir um outro caminho? Azar o seu, pô. Mas a conduta desse gaiato muitas vezes... Aí fica replicando, replicando. Estamos de olho, a eleição está chegando. Se não sair até a eleição, primeiro, não vai botar faca no meu peito, a decisão não é minha, eu não tenho a caneta do Poder Executivo para fazer, eu estou há três anos e meio trabalhando incessantemente em prol do concurso. Se eu for digno da sua confiança, de confiar no que eu estou fazendo e continuar acreditando, pô, eu vou com a maior humildade do mundo e falar, pô, irmão, vota em mim. Agora, não quer votar, eu quero votar em outro porque não sou eu sozinho não, tem deputados que fazem a pauta também bem, que, pô, são maneiros, são parceiros, vota no cara, vota em quem quiser. Você faz o concurso, você faz o que você pode, né? Eu estou trabalhando, cara. Existe o mundo ideal e o mundo real, né? Não, estou trabalhando. Até porque tratando a real, a real mesmo, o voto do concurso seria importante, todo voto soma, mas não é voto que elege, ainda mais que ele vem dividido, né? Porque, por exemplo, a conduta... A conduta desse gaiato aí muitas vezes é baseada em um gaiato que está se aventurando agora na política. Só para a gente... Tem vários. Tem vários caras que circundam o universo do concurso. Não, que eu vou resolver, que eu vou fazer isso, que eu vou fazer... Vai mentira. Mentira. Você acha que eu não queria que amanhã, faltando 18 dias para a eleição, eu quisesse resolver todos os concursos do Rio de Janeiro? Você acha que o governador, que está em uma briga pela eleição também, não queria resolver todos os concursos e ter, pô, o cara resolveu tudo? Você esbarra em questões jurídicas, orçamentárias, financeiras, financeiras, e vamos transpor, e estamos transpondo. Se for no meu gabinete, você vai ver um armário inteiro de ofício de cada concurso são pilhas e pilhas e pilhas e volumes e volumes de concursos. Eu tenho uma equipe, todo mundo aqui que me acompanha, conhece a doutora Patrícia, ela que é policial civil, era minha advogada antes, minha amiga, se tornou policial civil nessa guerra nossa pelo concurso, perita papiloscopista, e se dedica, até em detrimento de outras pautas que ficam secundárias, para tratar de concurso todo dia. Então, eu tento resolver e buscar os caminhos e a gente tem tido êxito nisso. Agora, é uma questão de confiança, perseverança, acreditar e vamos em frente. Eu tenho sido transparente com todo mundo. Agora, para a gente finalizar essa pauta de concurso público, até porque, senão ficaria com uma dívida enorme com eles, tem uma galera para a qual foi prometida a segunda convocação do TAF, inspetor, investigador, auxiliar e técnicos de necropsia. A galera está acreditando e contando com essa segunda convocação para o TAF. Em que pé está isso? Há um déficit operacional na Polícia Civil. Não adianta você simplesmente querer fazer o TAF por fazer se você não tiver a mera perspectiva de efetivamente tomar posse. Quando você quebra a cláusula de barreira, em tese, você diz que todo aquele que foi sendo aprovado nas etapas tem que ir até o final e o TAF é ali o final do caminho. O concurso originário foi feito antes da gente aprovar a quebra da cláusula de barreira. portanto, ele tem uma banca que é a FGV contratada para corrigir um volume X de provas, para aplicar um volume X de TAFs e por aí vai. Já não há previsão orçamentária nem contratual para que a FGV continue trazendo, fazendo as últimas etapas para dentro. Os outros concursos que virão pela frente no futuro já sob o manto do fim da cláusula de barreira deverá haver previsão para ter um volume maior de pessoas realizando as histórias das etapas do concurso. Esse é o primeiro ponto. Não é intransponível, mas é o primeiro ponto que não é aleatório. Ah, chama aí e vamos fazer. Tem que ter uma resposta para isso. Segundo, já houve fruto de muita perturbação e diálogo no bom sentido. Governador, vamos fazer, tá amando estudar, vamos fazer, vamos ampliar mais e mais e mais e mais. Já tiveram alguns anúncios e obviamente todo mundo que está aqui conhece bem a pauta, anúncios de aumentos gradativos da quantidade de pessoas em cada carreira a fazer o TAF. Então, assim, digo para o pessoal que está fazendo o concurso hoje, mais uma vez, não se preocupem com as vagas. As vagas irão, têm que surgir, porque há déficit operacional e há necessidade e tudo isso. Vamos criar agora soluções para ir liberando e ir resolvendo os problemas e ir fazendo o TAF, e ir fazendo a coisa acontecer, botar essa galera para dentro efetivamente e trabalhar para que a gente possa ter um TAF amplo que permita pegar todo mundo que está aguardando e ser chamado para fazer e ficar pronto para ser chamado. É esse o jogo. Então, assim, não ouvi de você, tá? Mas tem uma outra galera aí, esses aventureiros que a gente vem falando, que tem dado a entender que é para agora. A galera está aguardando a segunda convocação para agora. Mentira. Não tem esse andamento para... O nosso desejo, o meu desejo, fica o meu convite. Você pode ir lá e vai ver os dezenas e dezenas e dezenas de ofícios, estudos, seis, de tudo que eu perturbo, encho o saco, peço carreira por carreira para ampliar. A gente teve um anúncio que eu fui lá em Caxias, o governador estava no hospital, fui lá pedir para ele fazer um vídeo para anunciar, para gravar, perturber e ele também deu missão para a galera ampliar ainda mais. Tem uma turma que não foi chamada, não ingressou na Cadepó ainda. Então a gente tem que fazer as coisas. Pai e passo, o que adianta fazer um TAF hoje? Ah, beleza, faz o TAF para todo mundo e deixa todo mundo na geladeira sem a menor perspectiva de ingressar na carreira. As coisas têm que ser paulatinas. Então, mentira, qualquer um que fale data, mentira, tem possibilidade real, fruto da lei que a gente aprovou na LERD, que acaba com a cláusula de barreira, se não, era o que você disse, fez o concurso, está fora do número de vagas, tchau, estuda e faz outro. O que a gente está conseguindo é transformar esse concurso, que foi originalmente desenhado para o número X de vagas, fruto do déficit operacional num concurso que chame o maior volume de pessoas, conciliando o fim daquela cláusula de barreira, a possibilidade de fazer um TAF amplo com as vagas que a gente vai trabalhar para liberar e para surgir e que possa efetivamente tomar posse, dependendo da capacidade operacional da Cadepol de absorver esses concursados. Rodrigo, parece que está surgindo... Vamos parar de ser leviano. Surgiu ou está surgindo aí uma lei geral dos concursos públicos, acredito que ela é no âmbito federal. Eu já fiz um encaminhamento aqui na Assembleia Legislativa de um estatuto do concurso público. Tem punição para a banca que não dá cronograma? Punição para a banca como exatos. Aquela banca de carta marcada que foi o que gerou o caos do concurso de 2014 da Polícia Militar. Questões de história, perguntando qual a importância da batalha de higiene e papo para a história do Brasil. Nunca ouvi falar nisso. Claro que isso aí é amanhãzinho, tem professores que sabem disso. Ó, minha prova vai cair essa questão aqui. Ninguém sabe não, mas se prepara e você vai sair na frente. Nitidamente, não precisa ser um grande investigador para descobrir isso. A lei gera punição tanto para a instituição quanto para a banca, por exemplo. Para a banca, para o contratante, dá critérios claros de estabelecer quantidade de vagas, todo o cronograma, já impõe que a cláusula de barreira, o fim da cláusula já esteja prevista no edital, dá regramento claro para a questão da idade que foi algo que gerou problema na Polícia Militar. Fica aquela discussão se o concurso pode ou não pode estabelecer limite de idade e tudo mais. O estatuto tem que deixar a regra clara. A ideia é essa. É um dos maiores problemas que os concurseiros da Polícia Civil. Os outros concursos estão andando bem. Todos os outros concursos estão andando bem. Mas é o que está enfrentando mais problema porque não existe qualquer cronograma. Eles, o que parece, o que vocês acham de na semana que vem a gente lançar o psicotécnico? O que parece é isso. Não tem um cronograma que o concurseiro está acompanhando. Covardia. Então essa lei que você, um projeto de lei, tem que ter critérios claros e objetivos, inclusive cronograma claro e objetivos. Não atendeu, punição. Punição, acabou. Punição para quem contratou, punição para a banca, punição para a empresa terceirizada que fez o concurso. Tem que dar segurança para o cara simplesmente se preocupar em estudar, ir fazer a prova, ser aprovado ou não. Ponto. Sem ficar nessa guerra, cara. O concurso virou um martírio. Aí se formam as comissões, sofrimento. E divide. Aí fica o concurseiro da CEAP com raiva do concurseiro da Polícia Civil. O da Polícia Civil de 2022 com raiva do 2005, 2008, uma confusão. E eu espero assim, regra clara, o Rio entrando num estágio de normalidade orçamentária e financeira, regra clara de validade. A Constituição Federal ela dá o regramento de validade do concurso. Mas no estatuto tem que dizer, olha, vai ter um número X de vagas com possibilidade de chegar a tantas. Já tudo claro, cristalino. E o concurso valerá até a data tal e fim de papo. Acabou. Acabou, faz outro, chama outro, permite quem foi, quem não teve um bom rendimento possa ter um melhor rendimento e a vida segue a normalidade. O que aconteceu no Rio de Janeiro é um caos fruto da incompetência de gestões anteriores, mas eu quero aproveitar a oportunidade para fazer esse desabafo. Eu não tenho caneta para resolver nem para chamar ninguém. O governador sozinho não tem caneta para fazer isso. Ele não pode acordar amanhã e falar assim, vou fazer tudo de todos os concursos. Porque senão ele toma um crime de responsabilidade, ele toma uma ação, ele pega um cara que entrou e acha que foi injustiçado e processa ele na pessoa física. É preciso entender que tem todo um embrólio, é uma, usando a metáfora, é um novelo, é um emaranhado de nó que a gente está conseguindo desatar devagar. Então, assim, sei que as pessoas estão impacientes, as pessoas dedicaram anos da vida, abdicaram de outros empregos, do convívio com a família, foram aprovados meritoriamente, mas, assim, confia no que a gente está fazendo e participe. A gente criou o edital de manifestação de interesse, uma inovação. Não tenho o poder de chamar ninguém, mas isso desmistificou algo que eu sempre ouvi. Não, você mete nisso não que vão ter 50 mil caras querendo. Pô, não são 50, são 300, são 200. Isso facilita com que o gestor tome decisões. Ah, como é que você sabe disso? Então, vamos criar um edital de manifestação de interesse. Você que é do concurso tal, que quer continuar no concurso, que não morreu, que está vivo ainda, que não foi trabalhar em outro lugar, que não montou o seu negócio, que, enfim, está afim de ir ainda? Estou. Vai lá na LERJ. Isso permitiu que a gente tirasse esse fantasma, desmistificasse, que não era um volume absurdo de pessoas. Isso era uma dúvida que eu tinha. desmistificou. Rodrigo, eu sei que você está na correria, agenda em cima de agenda. Resta-me te agradecer por ter vindo aí. Pô, está doido? Eu que agradeço muito, cara. Obrigado mesmo, Bruno, pelo tempo. Muito mesmo. queria que você deixasse o seu recado ali para a tua galera, não só a galera do concurso, mas a tua galera de forma geral, pessoal que defende os nossos interesses, que é o interesse de poder criar os nossos filhos sem viés ideológicos, que é poder andar livremente, sem ter medo, esboço de medo de qualquer coisa que vá nos acontecer, que a segurança pública vai estar presente, que os policiais vão ter retaguarda jurídica para nos defender. Fica à vontade. Cara, quero de forma primeiro agradecer vocês dois aí, dois amigos no campo pessoal, dois caras que eu admiro muito. Parabéns pelo podcast, uma ferramenta de poder falar livremente as coisas, falar com liberdade, sem censura. Isso é muito bom no tempo e sombrios que a extrema imprensa tenta impor a sua narrativa como um instrumento da esquerda, assim como a gente percebe o ativismo judiciário, assim como a gente percebe o ativismo por parte do Ministério Público. Vamos corrigir, não vou falar do judiciário do Ministério Público e da instituição. de pessoas mal intencionadas e instituições importantes para a manutenção da harmonia do... dentro dessas instituições fundamentais como pilares da nossa democracia. Com meu respeito, como conservadores que somos, a gente tem que defender as instituições, os poderes, mas poder criticar livremente pessoas mal intencionadas e que têm usado equivocadamente o seu poder para impor a sua vertente ideológica. De forma clara e objetiva. Eu tenho falado muito isso. Quando eu tinha 17, 18 anos de idade, eu passava em frente à Assembleia Legislativa indo para o fórum cheio de processo que é a vida de um estagiário de direito, alguém que está começando ali na faculdade de direito. olhava aquele prédio da Assembleia Legislativa, o Palácio Tiradentes, olhava para um dia e eu queria estar aqui representando uma parcela significativa da população. E Deus me honrou e me permitiu me tornar deputado estadual e o mais votado do Estado e isso eu vou levar para a minha vida. Então, a ideia de voltar para a Assembleia Legislativa não é ilustrar a minha vaidade. Eu já realizei isso. Eu vim da iniciativa privada, tenho uma carreira, uma profissão, não tenho medo de trabalhar, não quero ser político profissional para o resto da vida, mas eu já cumpri essa missão e sou muito honrado disso e vou levar o título do deputado e o marco de ter sido o mais votado do Estado para a minha vida. O desejo de voltar para a Assembleia Legislativa primeiro é continuar a coerência da defesa incondicional das pautas. Essas pautas aí, a defesa incondicional das instituições, da família, da pátria, do nosso país, da nossa cor, da nossa bandeira, do nosso idioma, do nosso vernáculo, contra uma narrativa de dominação da esquerda com base no marxismo, no gramicismo, com essa tática de destruir as instituições, destruir as famílias, destruir as religiões, seja ela qual for. Então, assim, em defesa da liberdade, em defesa de que pai e mãe devem transferir para os seus filhos os valores morais e não a escola, que deve ser uma educação emancipadora e só dar condições para aquele indivíduo se preparar para o mercado, para a vida, para o mercado de trabalho. Tenho projetos meus, de voltar à educação moral e cívica na escola, para a gente poder falar um dia em sala de aula dentro de uma aula de educação moral e cívica que foi a Força Expedicionária brasileira, por exemplo, a tua camisa linda, por sinal. Defender que todos nós tenhamos o direito de criar os filhos como quisermos, sem interferência de ideologia, sem ideologia dentro de sala de aula, como escola sem partido, sem ideologia de gênero, sem sexualidade para criança, sem ódio à lacívia, sem liberação da lei anti-drogas, flexibilização da lei anti-drogas, entendendo que droga mata, que droga é crime, que droga é droga. Poder falar do que quiser de forma livre, sem o mimimi, sem a ditadura do politicamente correto. Então, essas pautas todas que eu tenho enfrentado na Assembleia Legislativa é o que me motiva a voltar para a Assembleia Legislativa. Além disso, tem outras questões relacionadas à defesa das tropas, da segurança jurídica do servidor público, da pauta da Justiça Militar, São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul têm Tribunal de Justiça Militar, por que o Rio de Janeiro não tem, se está dentro dos ditames da Constituição Federal. É uma pauta que eu quero enfrentar. Além de outras mais relacionadas à retomada financeira e econômica do Rio de Janeiro, da retificação do Estado e, principalmente, a formatação de um projeto político, de um grupo político, e aí pode falar que eu sou um sonhador, que é a utopia, que é um sonho de uma noite de verão. Tomei uma decisão coerente de me filiar ao PTB. Eu tinha duas opções, eu segui para o partido do presidente Jair Bolsonaro e do governador Cláudio Castro, ou me filiar a um partido ideológico tal qual o PL, que é o PTB. tomei uma decisão com o Daniel Silveira, meu irmão, candidato ao Senado no Rio de Janeiro. Embora sofra todo tipo de perseguição, ele está recorrendo e o recurso tem efeito suspensivo, é candidato ao Senado Federal. 1-4-2, o número sugestivo do artigo da Constituição Federal, que fala da garantia da lei, da ordem e dos nossos papéis institucionais das nossas forças armadas. E dizer que você, claro, se puder votar em mim, eu peço o seu voto. A gente está no período eleitoral e eu me sinto à vontade de fazer isso, o 14-2-2-2. Mas, se não for votar em mim, tenha muita consciência em quem votar para que você tenha um cara atuante, uma pessoa atuante que é comum dos seus valores, dos seus princípios. Rafa, candidato a deputado estadual, cara que se tornou amigo do Grupo Atitude Brasil, aqui eu mando um abraço aqui. É um grande quadro para a Assembleia Legislativa, não vai votar em mim e vota nele. Preciso de gente de braço forte na Assembleia. A direita talvez passe por um momento nesse... Quando você me pergunta das dificuldades que eu falei, mas não falei disso. A direita talvez passe por um período de transformação de união. Porque era tudo muito novo para a gente, essa ocupação de espaço. E a esquerda, perniciosa, ela se une... Eles se odeiam entre eles, tá? O deputado do PSOL odeia o outro. Mas, a esquerda acaba se unindo entre eles, defende a pauta e vai em frente. Essa falta de união da direita fez com que a gente aprovasse na Assembleia Legislativa. A gente não, que nunca terá meu voto, mas eu estava presente no dia e sustentei o voto. Eu nunca faltei uma sessão da Assembleia. Ou eu estava em missão justificada, ou eu estava participando de comissão dentro da própria Assembleia. Enfim, eu estava trabalhando. Estava lá. A gente aprovou uma lei que eu classifico como escola com partido. É uma lei do MINK, ministro do Lula e da Dilma, maconheiro, revolucionário, terrorista, que ele impõe a escola com partido que impede a criança de filmar o professor fazendo doutrinação ideológica, que impõe censura para os alunos, não para o professor que fala bobagem. E essa lei ia ser discutida na Assembleia Legislativa. Eu fui lá, obviamente, ser contra, mas pouquíssimos ou quase nenhum deputado de direita estava lá para defender e a gente apanhou, perdemos na votação e não aprovamos a lei. E não impedimos que a lei fosse aprovada. Tinha uma proposta minha de acabar com essa política de cota do modelo que está e que não foi à frente porque a gente não se uniu e não brigou. então é importante eleger gente do bem e do lado do certo. Ainda tem muito comunista lá dentro. Uns irrustidos e outros declarados. Porque eles não se autodenominam mais comunistas, eles falam agora que são de centro. Progressista. Progressista, bota o nome mais bonitivo, tudo marxista. Aliás, eles estão colorindo as cores dos partidos de verde, atravestindo as cores do partido de verde e amarelo. No outro dia, eu vi um panfleto do Larapio, do Nove Dedos, eu vi um panfleto do Larapio, verde e amarelo com vermelho no meio, coisa horrível. Então assim, de forma muito sintética, continuar trabalhando nas pautas, agradecer o carinho, a possibilidade de estar aqui, de realizar o sonho de ser deputado e pensar em construir um Rio de Janeiro melhor de forma ordeira, pacífica, mas com veemência, com força, tendo, se Deus permitir, bons parceiros na Assembleia Legislativa para a gente formar um time grande e mudar o Rio de Janeiro e o Brasil. Show. Você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela presença. Já que está aqui, aproveita e se inscreve no canal. Peço desculpa se por acaso eu não respondi algum anseio seu, mas acredito que muita informação útil para você, concurseiro, foi trazida. A gente sabe que muita coisa que foi dita que de repente não atende o que você quer ouvir, mas uma delas deveria atender, que é, continue estudando independente das promessas que te foram feitas. Você é plenamente capaz de passar dentro do número de vagas. Se por acaso essas vagas, esse tafão vier, essas convocações vierem, parabéns, virar, virar, mas sem falsas promessas. Mas caso não venha, é bom que você esteja preparado para um outro concurso, para estar sempre de cabeça erguida, estou com vocês. Rafa de Martins. Então, agradecer ao Rodrigo pela presença, realmente foi uma aula assim que ele deu de conhecimento. Você vê que ele tem conhecimento do que está fazendo, tem propriedade do que está fazendo, está lutando no campo legislativo, está lutando no campo ideológico. é importante para nós, a maioria do nosso público é um público de policiais e que querem ser policiais, é importante termos essa força amiga do nosso lado, porque a batalha não é fácil. Hoje nós colhemos frutos amargos de ideias implantadas há 40 anos atrás, há 50 anos atrás, então nós precisamos, a luta não é fácil, então, e nós não somos ditadores, nós não somos antidemocráticos, a gente não vai impor a nossa vontade pela força, eles fazem isso, nós não fazemos isso, a gente quer fazer aquilo ali, como o Rodrigo falou, nós somos conservadores, a gente respeita as instituições, então como é que vai mudar? Aquela cadeira ali vai ser ocupada por alguém, ou por um cara alinhado aos seus pensamentos, ou por um cara que vai contra tudo que você acredita, então, não se ausente dessa luta, então, garanta seu voto, Rodrigo, assim, eu fiquei impressionado realmente com, eu conheci o Rodrigo dos eventos, mas realmente eu não imaginava assim, tudo que a gente respondeu, tudo que a gente perguntou, ele respondeu, ele sabia o que estava fazendo, tanto nesses dois campos de batalha, então, obrigado Rodrigo, obrigado aí pela presença de todos, e vamos em frente, se tiver alguma dúvida que a gente não conseguiu responder, se inscreve no nosso canal, manda um contato com a gente que a gente vai estar em contato com o Rodrigo, a gente pergunta e responde aqui depois nos próximos episódios. Rodrigão, olha para aquela câmera ali e fala, fala guerreiro, fala guerreiro, valeu, valeu, obrigado, employed, 哪裡, que move, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, A CIDADE NO BRASIL